Fala galera, beleza? Estamos ao vivo aqui mais uma vez para uma aula aqui na Sabem Play. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Capitril. Vamos esperar só mais um pouquinho, tá? Vamos esperar só mais um pouquinho, que ainda tem gente entrando. Eu vou passar por enquanto para vocês o vídeo da última Start Experience que a gente teve aqui na Sabem Play. Lembrando que a gente vai ter mais uma Start no dia 5 de dezembro. Eu vou passar aqui um videozinho para você ver como é que foi a última, beleza? E aí 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 Bom, é isso. É isso aí galera Então como de costume Eu vou começar aqui a chamar os profissionais da Sabem Play para se apresentarem para você E aí E a gente começar aí a chamar os profissionais da Sabem Play para se apresentarem para você. Fala Mara Marçal Gente, sério, como de costume, a gente passou um vídeo sem som. A gente, ninguém ouviu nada, Anderson. Tava sem som? Tava sem som. Tava de brincadeira. Daqui a pouco eu passo de novo e a gente volta com som. Ai, caramba. Gente, bom, são 8h03. A gente está com a galera ainda entrando, né? Ainda está tudo aí começando, mas a gente já vai dar início aí a mais uma aula ao vivo Sabem Play. Então, para mim é uma honra estar aí com vocês. Essa aula a gente não vai ter a participação do Márcio Marçal. Ele está aproveitando, está viajando com a Sabrina, está tirando um momento aí para poder dar uma descansada, mas a galera está acompanhando pelas stories, ele está o tempo todo mandando um monte de novidade aí. Mas hoje é a gente que está aqui no comando, então não tem o Márcio. E para mim é uma honra mais uma vez estar aí nessa aula ao vivo. A gente já está aqui pegando todas as perguntas, está organizando tudo aqui. Hoje quem está me ajudando é a Bianca. Então, se você já tem o WhatsApp dela, já tem o contato, também pode mandar direto para ela. Mas vamos concentrar as dúvidas aqui mesmo na aula ao vivo, beleza? Então, Léo Aranda. Anderson? Está ao vivo aí? Vocês estão escutando? Nem sei. Galera, muito boa noite para vocês. Hoje a gente vai falar muito do Capitril, tem muita estratégia. Então, fica ligado aí que daqui a pouco a gente vem com novidades. Valeu? Aquele abraço para vocês. Anderson, chama aí. Vou chamar até agora o Thiago, galera. Sem som, agora foi. Estou com som? Estou de boa? Manda um ok aí, Mário, por favor. Foi? Beleza. Bom, fala, galera. Beleza? Bom, então, mais um Hangout. Hoje especial, Capitril, com algumas estratégias, algumas atualizações para a gente conversar bastante. E, novamente, estou aqui para tirar as dúvidas de copy, as dúvidas de tráfego orgânico. Então, só preparar a sua dúvida aí e mandar para a galera que a gente está aqui. Valeu. Brenda! Fala, galera. Fala, galera. Tudo bem? Como de costume, a gente começa o Hangout de aquele jeito. Ao vivo, se viram nos 30, para fazer o melhor para você. Lembra que esse Hangout é feito para você. É um prazer para mim estar aqui, assim como é um prazer para todo mundo. E a gente vai ficar aqui para tirar todas as suas dúvidas e apresentar um monte de novidade. Então, fica com a gente até o final, porque isso é importante para você. Valeu? Vai, Anderson. A galera não tem paciência, cara. Calma, estou atento aqui na direção das câmeras. Calma, estou vendo. Bom, vou chamar a Mário agora para a gente prosseguir com a estratégia aí. Mário, estou vendo aí, Mário. Estou aqui. Gente, hoje eu acho que o Anderson vai enlouquecer, porque ele tem que olhar a tela dele, olhar a tela da gente, ver o que ele vai passar de comercial, colocar link de start. Olha, o menino está pirando. Bom, gente, vamos lá. Como o Léo falou, qual é o objetivo desse Hangout? O principal objetivo, claro que a gente vai tirar todas as dúvidas no final e isso daí já é de praxe, mas qual é o objetivo desse Hangout? O Léo, ele preparou um conteúdo fantástico junto do Miller, que o Miller é o produtor do Captril, para a gente poder passar para vocês, para a gente poder entregar essa aula para vocês exclusiva, desde parte de bloqueio, contingência, campanha de curtida, como proceder na sua campanha de conversão, como trabalhar em processo de escala. Então, assim, o conteúdo, ele está excelente. Só que para que tudo fique da melhor maneira possível, eu preciso de um favor seu. Vamos lá. Eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas. A gente vai falar muita coisa sobre o Captril e as dúvidas vão acabar surgindo. Mas para que fique mais fácil, a gente vai fazer assim, a gente vai apresentar todo o conteúdo, o Léo vai entregar todo o conteúdo, as dúvidas vão surgir através desse conteúdo, muitas já serão respondidas com o que ele vai estar apresentando. E aí, só ao final da gente entregar toda a parte do Captril, vocês começam a enviar as dúvidas, beleza? Porque muita coisa eu tenho certeza que vai ser respondida por ele já nesse primeiro processo. E aí, conforme for, depois a gente começa a matar o resto, beleza? Então, antes da gente entrar na estratégia, a 7Play, ela recebe milhares de afiliados aí diariamente. Pessoas que estão entrando na 7Play Academy, pessoas que estão começando aí nesse processo como afiliada. Então, é muito comum nos Hangouts, nas aulas ao vivo, a gente ter sempre uma carinha nova aí nos assistindo. E para deixar tudo redondinho, para vocês entenderem qual produto que a gente está trabalhando, para vocês entenderem como falar com a persona, saberem exatamente o que é o Captril, a nossa pequena, grande Brenda Teixeira vai apresentar para vocês tudo sobre o Captril agora. Então, Brenda, é com você. Muito bem, muito obrigada, Mari. Gente, como a Mari falou, muita gente já conhece o Captril, mas também muita gente ainda não sabe exatamente do que se trata esse produto. Então, até mesmo para vocês que, poxa, Brenda, eu já conheço... Vou mexer a minha peça aqui, poxa, Brenda, eu já conheço o Captril, mas... Fica comigo, vamos relembrar sobre o que se trata esse produto, que vai ser muito importante até mesmo para um dos assuntos que a gente vai trabalhar aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá. O Captril, ele surgiu no TV Play como uma promessa. E provou... Então, está bom agora? Agora está ótimo? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, voltando aqui um pouquinho. Se você ainda não conhece o Captril, preste atenção para eu pegar bem o conceito desse produto aqui agora rapidinho. Eu vou falar breve sobre ele, ok? E se você já conhece o Captril, também fica comigo para relembrar qual é o conceito por trás desse produto, qual é o propósito por trás desse produto, porque é uma questão importante até mesmo para alguns assuntos que a gente vai trabalhar aqui durante o Hangout, ok? Então, vamos lá. O Captril, ele surgiu no TV Play como uma promessa, certo? E para o cliente, ele também surge como uma promessa. E tanto para a 7Play, quanto para o cliente... Opa, chegou a pizza, graças a Deus, toca a cola, por favor, muito obrigada, mas ia... Falta aqui para hoje. Então, tanto para a 7Play, quanto para os já clientes do Captril, ele é muito importante. Ele se provou mais que um produto. Ele se provou um monstro. Ele se provou uma salvação para quem confia. E eu estou falando tanto do cliente, lembre-se, quanto de você, parceiro 7B, ok? Por quê? Qual é a essência desse produto? O Captril, ele é um produto, gente, que a promessa dele, a transformação dele é muito, muito forte. A gente está falando aqui de uma chance no auxílio do combate à depressão. É isso. A gente está falando de um produto que trata, que cuida, que ajuda, auxilia a um dos grandes males aí do nosso século. Caramba, quantas pessoas... A gente tem, por exemplo, o Setembro Amarelo. Pensa. Tem um produto, gente, a gente tem na mão um produto. E tem um leite sazonal dedicado só para ele. O Setembro Amarelo já passou. Mas depressão a gente cuida e fala o ano inteiro. Todos os dias é dia de lembrar que pode existir uma ajuda, a cura, a depressão. E isso é tão poderoso, tão poderoso, gente, não acompanhe isso. Isso é tão poderoso que esse é um produto que apresenta 400% de ROI. Esse é um produto que vende para o Cassete. Desculpa aí o vocabulário acadêmico. Mas está entendendo? O Captril, ele é um produto que ajuda contra a depressão, ok? A gente vai falar sobre essa promessa também e sobre as estratégias dela. E é um produto que é 100% natural. Ele ajuda no combate, ele não tem efeitos colaterais, como, por exemplo, as soluções que geralmente são apresentadas para os clientes deles. Do Captril, ok? Como, por exemplo, o Vitotril ou medicamento que está de preta. Ele pode ser usado todos os dias, ele é para ser usado todos os dias e as transformações são inúmeras. Eu não sei como está aí, Maria, eu não estou vendo os comentários da galera e tal, não estou acompanhando isso aqui durante a transmissão. Mas está dando aí para entender qual é o nível de conversão desse produto? Sim, maravilhoso. A Maria está aqui do meu lado, então está muito fácil de ser legal. Desculpa, essa aula ao vivo. A aula ao vivo. Então, gente, já que está dando aí para a gente entender qual é o poder dessa oferta, eu quero mostrar para vocês... Ah, e lembrando... Calma, se espere, fica comigo. Lembrando que você tem pessoas próximas de você, ok? Porque eu tenho sete clientes já entendendo aí qual é o norte do Captril, tá bom? Então, grava esse nome, Captril, e fica com a gente, beleza? Aproveitando esse gancho da depressão, falando aqui da promessa forte, é claro que o produto tem outros benefícios, transformações que são até... Que vem junto até com o combate à depressão, como o amor, o bem-estar, maior facilidade de fazer amigos, de salvar relacionamentos, além de todos esses benefícios, a depressão, ela vem como o teu míssil, ok? Então, vamos lá. Vamos entender aqui qual é, por exemplo, ok? Para a gente já começar a falar de estratégia. Qual é, por exemplo, o advertorial que mais vende do Captril? Qual é o nosso advertorial que a gente vai poder trabalhar melhor aí a conversão, ok? Que é o que a gente indica para você usar, é o que a gente fala, venda com esse tutorial, ok? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês. Se der algum chábulo aí, vocês, por favor, me avisem. Mara aí, vamos lá. Já foi? Tá compartilhando a tela? Agora tá? Trouxe bola. Então, gente, vocês podem ver aqui qual é o advertorial que mais vende do Captril, ok? Gravem esse advertorial. Vou passar aqui rapidinho. Entenderam? Aqui vocês podem ver, ó, eu não sei se a dão para ver o meu custo, mas aqui vocês podem ver que o foco aqui é realmente combate à depressão, ok? A gente tem aqui, ó, de tristeza, psicólogos, sintomas, esse advertorial aqui traz de cara já no topo palavras chaves que são esse combate, que mostram esse combate já para o teu prospecto, e aqui já conecta com ele, tá bom? A gente tem que abismo, família, que é um ingrediente essencial na vida dessa pessoa, que fica prejudicado quando ela tá com o emocional abalado, ajuda, já conecta aqui com a necessidade dela de encontrar alguém, alguma coisa que auxilie, e o seu papel vai ser muito importante que a gente vai ver ao longo desse hangout, psicólogo, enfim, me digam aí se tá dando para acompanhar tudo certinho, ok? E agora vamos ver também a página de vendas que mais contém, tá? Vou ir até a lei, tá dando para visualizar direitinho, ok? Produção? Então tá bom, eu vou continuar. Então vamos lá. E essa aqui é a página de vendas que mais conversa. A gente pode ver que tem edifícios, o topo, o que traz aqui a felicidade já, essa transformação aí, a gente tem os depoimentos, tem os pontos de conversão aqui. E aqui, ó, todos os kits disponíveis do Capriu, que te dá aí uma faixa de comissões possíveis bem ampla. Esse é um produto muito bom para se trabalhar. Beleza? Então, agora que nós já estamos acertados sobre as páginas principais para você trabalhar com o Capriu, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. já voltei, tudo certo? Deu para acompanhar? O som? Foi? Estou de bola. Então, gente, é isso. Bom, agora que a gente já está alinhado aqui sobre o que se trata, o Capriu, quais são as páginas que mais conversam, quais são as páginas para você focar, a gente vai entrar agora em outro bloco e preste atenção porque é super importante. A gente já falou sobre o conceito do produto, sobre qual é o propósito do produto, sobre qual é o foco do produto, qual é o índice do produto, que é aquela pessoa que está com o emocional abalado. As páginas do produto e agora você vai entender qual é, como a gente vai administrar aí, além disso, as suas estratégias. Ok? Como você vai anunciar e trabalhar todo esse material. Aí. Beleza? Eu queria chamar a Mari rapidinho, Breno, antes de a gente entrar nesse papo. Mari, tem muita gente no YouTube e não está na página do Aula 7 Play. É, não, e tem outro recado também que eu quero dar. Então, galera, você que está assistindo através do nosso canal no YouTube, você precisa acessar esse link, esse link aqui, aula.7play.com.br. A gente deixou essa informação no blog, deixou essa informação no grupo do Facebook, mandou isso para você por e-mail. Então, para a sua pergunta, para a sua dúvida ser respondida, só mandando para o aula.7play.com.br. E, além disso, como eu disse lá no início, todas as suas dúvidas referentes ao Capitril, elas serão respondidas. Mas, para a gente poder seguir uma linha de raciocínio, para vocês poderem ter um nível de aproveitamento maior de todo o conteúdo que a gente vai passar agora, prestem atenção em tudo que a gente está falando. Não se preocupem agora em ficar mandando dúvida lá no bate-papo, para a gente poder entregar e vocês prestarem atenção no conteúdo. E outra, teve um nosso parceiro que fez uma publicação, várias publicações, compartilhando o grupo de WhatsApp. Eu te peço para não fazer isso. A gente está aqui 100% disponível para poder tirar todas as dúvidas dos nossos afiliados, todas as dúvidas dos nossos parceiros. Somos cinco aqui na equipe de gerência, três no relacionamento e dois na parte de tráfego. Então, todas as dúvidas a gente vai estar esclarecendo para vocês. Esses grupos de WhatsApp, a gente está criando também os nossos aqui, para poder ajudar ainda mais os nossos parceiros, tá bom? Então, isso a gente vai estar passando para vocês, a gente vai estar comunicando, vai estar passando tudo direitinho, como a gente faz com todas as nossas informações. Então, agora vamos nos concentrar em tudo que a gente tem para apresentar do Capitril. A Brenda falou um pouco sobre o produto, apresentou o advertorial, que é o advertorial que converte. Quem está com a gente desde o início, desde o lançamento do Capitril, viu que a gente fez algumas atualizações junto do Miller, que é o produtor. Então, vamos prestar bastante atenção em tudo que a gente está passando para vocês, principalmente o que a gente vai estar trazendo agora com o Léo, que é muito detalhado. São várias etapas que vocês vão precisar seguir para poder trabalhar com o Capitril e ter cada vez mais sucesso, beleza? Calma aí, que a Mari entrou aqui compartilhando um vídeo. Foi o Anderson. Foi o Anderson, sei lá. Então, galera, muito boa noite para vocês novamente, tá? Eu, inicialmente, vou falar aqui para vocês muita coisa que a gente bateu com o Miller, que é o produtor do Capitril. E aí a gente aborda não só a estratégia do produto, de como você vai anunciar o seu produto, mas tudo o que você precisa fazer para que você possa seguir adiante anunciando o teu produto de maneira recorrente, de maneira consistente e minimizando os impactos dos bloqueios que a gente tem recebido do Facebook, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa abordar é a questão da contingência, tá? Você precisa ter perfis de Facebook, BMs, mais especificamente, de contingência para que você possa continuar anunciando caso a tua conta de anúncio principal tome algum bloqueio, tá bom? Então, independe hoje se você está usando um perfil, vamos dizer assim, genérico, tá? Eu tenho alguns perfis de variação do meu nome, que aí eu estou chamando ele de genérico. Eu tenho perfis que eu uso de parentes, amigos, conhecidos, que também me disponibilizam o BM para anunciar e eu tenho também aqueles perfis comprados, onde a gente paga por eles e passa a assumir a gestão do perfil e também dos BMs. Então, independente desses três tipos de perfil que você tem, todos eles requerem um pouco de cuidado. Algumas ações que você precisa adotar para que você tenha uma maior segurança, tá? Uma maior credibilidade do teu perfil junto ao Facebook, tá? E aí é o que a gente chama de aquecimento dos seus perfis de contingência. Então, primeiro ponto que a gente debateu aqui com o Miller. Independente de quantos perfis você vai usar na sua máquina, tá? O ideal é que você segregue eles. De que forma você faz isso? Eu, particularmente, uso perfis do Windows, tá? Ou do Linux, se a minha máquina for com o Linux, tá? Eu crio perfis de usuário na máquina, tá? E logo na máquina e, consequentemente, no navegador, no Chrome ou qualquer outro, com aquele perfil. Eu só faço dessa forma porque eu me confundo se eu usar por aba do Chrome direto, tá? Mas o Miller e outros afiliados e outros produtores, eles usam uma aba do Chrome por perfil de Facebook, tá? Então, uma forma que você poderia fazer de segregar o teu perfil seria usando uma aba do Chrome, tá? Feito isso, você logou no Facebook, no teu perfil herdado de algum lugar. A primeira coisa que você vai fazer é a validação da autenticação de dois fatores, tá? Por que isso? Isso traz mais segurança para o teu perfil. E o Facebook entende que aquela autenticação de dois fatores, ela é uma validação mais confiável. Então, a gente habilita essa funcionalidade para o perfil novo que eu estou logando pela primeira vez no meu computador, tá? Então, no primeiro dia que eu herdei o meu perfil, eu já habilito essa autenticação de dois fatores logando numa máquina, numa aba do Chrome específica para aquele perfil. No segundo dia, para trazer mais confiabilidade àquele perfil, eu adiciono amigos locais, tá? Da minha mesma cidade. Amigos esses que eu posso interagir, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui a Mari, o Anderson, as pessoas aqui da 7Play que sabem que eu utilizo esse tipo de perfil. E por mais que seja um perfil desconhecido, eles vão aceitar porque eu estou sinalizando para eles que eu estou logando com aquele perfil e estou fazendo a solicitação de amizade. Então, eu começo uma interação com pessoas próximas a mim, diretamente próximas a mim, para o Facebook entender que houve uma mudança de região. Vamos considerar que eu estou comprando um perfil que é lá do Nordeste e estou logando aqui no Rio de Janeiro. Então, eu adiciono a Mari, adiciono o Anderson, o Thiago, que são pessoas do Rio de Janeiro e começo a interagir com elas. Eu começo a fazer uma conversa, a compartilhar coisas com elas, a fazer check-in, por exemplo, em determinado local daqui do Rio. E isso dá uma inteligência para o Facebook de que eu mudei de endereço, tá bom? Isso no primeiro e no segundo dia. Depois disso, nos próximos dias, nos três próximos dias seguintes, eu passo a curtir e compartilhar anúncios patrocinados, tá? E publicações de posts virais neutros, né? Aqueles que não tem muito a ver com o meu produto, não tem nada a ver com o que eu vou anunciar. É só para criar uma movimentação no teu perfil, tá bom? Então, eu passo a curtir posts patrocinados que, de certa forma, eu posso até já olhar o mercado para ver o que ele está sendo divulgado, pegar posts que tenham a ver com o meu nicho para entender um pouco do que está sendo anunciado e também publicar e compartilhar posts virais, tá? No quarto dia, eu crio uma fanpage no meu perfil pessoal, tá bom? Então, essa primeira fanpage, o ideal é que você crie com o perfil de uma agência, tá bom? Por que isso? Eu estou... Calma aí que a Mari falou aqui. Galera, eu estou acreditando que vocês estão anotando tudo isso. Por isso, eu estou falando até muito mais devagar do que o meu normal, porque já me falaram que eu tenho o hábito de falar mais rapidamente, né? Então, eu estou falando bem pausadamente para que vocês possam anotar tudo isso. Então, se vocês não estão fazendo isso, por favor, peguem um papel e uma caneta e anotem isso, porque é muito detalhe, isso não vai estar escrito nas nossas métricas, nas nossas estratégias de campanha. Então, isso são dicas que a gente está passando, que foi validada com o produtor, são procedimentos que eu aplico aqui, um pouco diferenciado do produtor, mas, em resumo, bem similar a ele, tá? Então, por favor, anota isso, porque são dicas muito importantes que fazem valer a segurança do teu perfil, tá? Não vai evitar bloqueio, mas vai amenizar o índice de bloqueio, vai te dar uma segurança maior quanto a isso, tá? Então, voltando, só recapitulando, eu criei o meu perfil, fiz a autenticação de dois fatores numa aba individualizada do Chrome, eu adicionei amigos locais, passei a curtir e compartilhar links patrocinados e publicar posts virais neutros, sempre no meu perfil pessoal, desse perfil que eu acabei de logar. E no quarto dia, eu crio a minha primeira fanpage. Essa fanpage, ela vai ser com o perfil de agência. Por que com o perfil de agência? Porque a gente vai anunciar um ou vários produtos. Então, o Facebook tem que entender que você é uma agência, tá? E aí, por isso, eu informo pra ele o nome da minha agência, o meu CNPJ. Eu boto aquelas informações da fanpage o mais congruente possível com a minha empresa. Pro Facebook ver a veracidade nas informações e não entender que aquilo é simplesmente um perfil falso querendo anunciar, tá bom? A partir da primeira página da agência, e aí eu boto ela o mais completo possível, boto telefone de contato, endereço, site se tiver. O ideal é até que você crie um site na Wix, por exemplo, com o nome da tua empresa, só pra dar, reforçar essa veracidade, tá? E depois de criada a fanpage, eu já programo, já posto no mesmo dia cinco conteúdos naquela fanpage e já programo pros próximos sete dias outros conteúdos pra que eles sejam disponibilizados mais ao longo da semana, tá? Porque aí você começa a ter interação daquela fanpage com o mundo Facebook, tá? No quinto e no sexto dia, eu passo a criar mais duas fanpages, tá? Pode ser, de repente, até as fanpages que você já vai anunciar com elas, tá? Então, seja uma fanpage de autoridade, seja uma fanpage de uma persona transformada, de uma empresa, eu já crio duas fanpages pra que eu possa utilizar elas e pro Facebook também entender que eu, enquanto agência, estou captando clientes, ok? E aí eu passo a ter, pelo menos nesse início, três fanpages, tá? Quando eu crio essas outras duas fanpages, eu faço o mesmo processo de criar posts nessa fanpage, nessas duas novas fanpages e passo a programar posts para os próximos sete dias, tá bom? Então, seguindo a mesma linha da minha fanpage de agência. No oitavo dia, eu vou criar o meu BM, tá bom? No sétimo dia, desculpe, eu vou criar o meu BM. No meu BM, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na fanpage da empresa, da agência. Eu vou criar o meu BM, eu vou associar o meu CNPJ, vou botar a minha razão social da empresa, vou atualizar todas as informações do BM e vou associar a minha fanpage de agência àquele BM, colocando ela como página principal daquele BM. Tá entendido até aqui? No oitavo dia, e até aí eu ainda não pensei nada em criação de anúncio, eu só tô aquecendo o meu perfil pra eu poder mostrar pro Facebook que eu tô seguindo uma linha tradicional, vamos dizer assim, de quem começa a usar a ferramenta do Facebook e parte pra um anúncio mais profissional. Então, no oitavo dia, depois de ter criado o BM, eu crio a minha primeira conta de anúncio. E nessa conta de anúncio, eu faço a mesma coisa, eu adiciono o mesmo CNPJ que eu cadastrei lá no BM, que eu cadastrei lá na fanpage de agência e coloco um cartão como forma de pagamento. É ideal, a gente sabe das dificuldades que a gente tá tendo com relação a bloqueios também na forma de pagamento, então é ideal que você use ou o PagCorp ou o Paypal com um cartão vinculado ali pra associar o Paypal como forma de pagamento, tá? E não simplesmente botar, tentar colocar o Superdigital, por exemplo, na forma de pagamento, porque isso não tá funcionando nesse momento. Então, no oitavo dia, depois de ter criado o BM, eu crio a conta de anúncio com o CNPJ e o cartão. Não crio nenhuma campanha ainda, tá? No nono dia, eu passo a associar aquelas duas primeiras fanpages que seriam dos meus clientes, eu associo também ao meu BM, tá? Dizendo que eu tô trazendo clientes pra dentro do meu BM enquanto agência. Faço mais duas publicações em cada página pra ganhar ainda mais relevância nessa construção de estrutura. No décimo dia, eu passo a criar o meu segundo BM, né? E replico todo esse processo de criação de fanpage, de associação de CNPJ, de vinculação de cartão, já no segundo BM, com a primeira conta, tá? Porque a gente já deixa criado o segundo BM como contingência do primeiro em caso de bloqueio. Somente depois de dez dias, no décimo primeiro dia, é que eu vou criar a minha primeira campanha de curtida na primeira conta do primeiro BM, tá bom? E aí, nesse momento, na campanha de curtida, para o CapTril, a recomendação que a gente passa é você criar uma publicação de envolvimento ou de curtida direto, mas usando o vídeo do médico, que a gente disponibiliza no material. Ali, você pode até colocar o teu link patrocinado, né? O teu link lá de anúncio. Mas a tua campanha, ela ainda não é nem de tráfego, nem de conversão. Ela é só envolvimento. Entendeu? Por quê? As pessoas vão visualizar o vídeo, vão se associar ao vídeo, e aí, pode ser que alguém clique naquele link, vá ver o produto e pode ser até que compre. Mas, nesse momento, o teu propósito ali é só criar uma campanha de curtida ou de envolvimento com o vídeo. Tá bom? Então, as campanhas de curtida com o vídeo e o orçamento utilizado, a gente aplica, deixa esse vídeo rodando até a primeira cobrança, tá? Que, às vezes, acontece, em algumas contas, com R$75, um pouco mais, talvez, ou um pouco menos. Depende de cada conta. Tem contas novas que esses valores mínimos e máximos, eles estão sendo diferentes. Então, eu não sei te precisar qual vai ser o valor da primeira cobrança na tua conta. Mas é ideal que você comece, deixe a campanha de curtida rodando até a primeira cobrança. E aí, você vai gastar aproximadamente R$75, considerando que a primeira cobrança é nesse estágio. E o Miller falou que ele, na verdade, ele deixa a campanha de curtida rodando até gastar uns R$200, tá? Criando essa campanha de curtida e uma de envolvimento, tá? Gastou R$200, aí que ele pensa em criar a campanha dele de conversão. Então, só em termos de blindagem de perfil, de criação de contingência, esse é o processo que a gente faz para aquecer o teu perfil e deixar ele apto a criar as suas primeiras campanhas. Tanto de curtida quanto de conversão. Ok? E aí, a gente passaria agora a falar das estratégias de campanhas de conversão para o CapTrio. Ok? Deixa eu só ver aqui. Mari, você quer falar alguma coisa antes disso? Anderson? Não, galera, é só... Deixa eu botar no mute aqui. Mari, seu microfone está montado. Não sei, eu estou sem som. Já coloquei. Léo, parabéns até agora. Gente, é muito importante que vocês prestem atenção em tudo que o Léo está passando e entender que ele está falando de forma devagar, de forma pausada, porque de fato é um conteúdo muito importante, um conteúdo que vocês precisam anotar para poder seguir e a gente tentar minimizar a questão de bloqueio. Algumas pessoas perguntaram aqui por que está acontecendo tanto bloqueio, né? Por que o mercado de afiliado está tendo tanto bloqueio? Então, a gente, de todas as maneiras, é uma das coisas que a gente conversou até com o Miller hoje, eu, Léo, Miller e Brenda, foi exatamente sobre isso. Tudo que a gente faz internamente, tudo que o produtor faz, é para tentar entregar para vocês uma forma de minimizar os bloqueios. Mas não é uma promessa de que você não vai ter nenhum tipo de bloqueio. Nós sofremos bloqueio, o produtor sofre bloqueio, o top afiliado sofre bloqueio. Então, esse é um processo que todo mundo vai passar. Mas tudo que o Léo está passando para vocês, pausadamente, explicando tudo direitinho, é para a gente tentar minimizar essa questão. Então, muita atenção em tudo. Anota, tira dúvida depois que ele terminar de entregar todo o conteúdo. Eu sei que a gente fica naquela de querer interagir, né? Querer tirar a dúvida na hora, naquele momento. Mas a gente não tem como parar a linha de raciocínio dele para poder tirar as dúvidas agora. Então, ele vai entrar agora no processo de campanha de conversão. Ele ainda vai falar sobre escala. Ele ainda vai falar muita coisa que vocês precisam ter atenção. Então, a gente vai tirando as dúvidas em seguida, depois, tá? Tem a dúvida, anota aí no papelzinho, no computador, no chat, no teu chat, mas depois manda para a gente que a gente vai estar organizando tudo aqui. Beleza? Léo, pode seguir. É, galera, as dúvidas... Dá para decidir, Anderson? Então, galera, as dúvidas vocês podem já mandar no chat lá do aula.7play que a Bia está anotando tudo. E aí, no final, nesse link aí, aula.7play.com.br que a Bia está anotando tudo, está separando aqui e, mais para frente, a gente responde todas essas dúvidas que surgirem ao longo da explicação aqui e outras, de repente, que não tenha tanta ligação com o produto, tá? Mas vamos lá. Então, voltando em termos de aquecimento de perfil. Eu vi lá no chat, enquanto a Mara estava falando, que algumas pessoas fazem de maneira diferente. Um camarada lá, que eu não olhei o nome, ele falou que fez esse processo que eu expliquei de 10 a 12 dias. Ele fez em 4. Pergunta se vai dar bloqueio. Cara, eu não tenho como garantir. Pode ser que dê, pode ser que não. Vai do Facebook. Esse processo de 12 dias não é garantido que não vai dar bloqueio, tá? É só uma forma que a gente acredita que mantém o teu BM, o teu perfil, mais tempo de pé e podendo anunciar, tá? Mas não há garantia alguma de que não vai dar bloqueio ou vai dar mais rápido. A gente não tem essa precisão, essa informação precisa para falar para vocês. Se você fizer isso, vai cair em tantos dias. Se você fizer isso, vai cair em tantos outros dias, tá? Mas o processo do Facebook, eu sempre falo para os afiliados que não existe nem certo nem errado. Existem, sim, as melhores práticas. E o que eu entendo de melhor prática é o que eu aplico aqui. E aí, o que eu aplico aqui, eu passo para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Falando de estratégia das campanhas do CapTril, tá? E principalmente Facebook Ads. A gente usa a estratégia de CBO, tá? Que é o orçamento na campanha e não no conjunto. A gente usa uma estratégia 1-5-1, né? Que seria uma campanha, cinco conjuntos e um anúncio para cada conjunto, tá? Ou 1-3-1, ou 1-10-1. É 1x1, na verdade. Onde esse x é a quantidade de conjuntos que vai variar de acordo com o seu orçamento, tá? Eu não tenho como determinar também, da mesma forma que eu falo, que eu não tenho como precisar quanto tempo vai durar tua conta, quanto tempo que o Facebook, em quanto tempo o Facebook vai bloquear, eu não tenho como falar para você, determinar para você que você coloque 5, 10 ou 20 anúncios. Ou 20 conjuntos, desculpe. Isso tudo vai depender da tua disponibilidade financeira, tá? E o que a gente vai recomendar é que a tua quantidade de conjuntos seja de acordo com o teu orçamento, né? Porque não adianta você botar um orçamento muito baixo, aumentar a quantidade de conjuntos, porque aí as tuas campanhas não vão performar e não vão te dar o resultado esperado. E aí você vai entrar em contato comigo, vai entrar em contato com as meninas, com o Helder, e vai falar assim, Léo, eu não estou vendendo, o que eu faço? Faz o que a gente recomendou, entendeu? Essas estratégias todas, elas foram validadas pelo Miller, tem muitos afiliados que estão seguindo essas orientações, estão tendo bons resultados, excelentes resultados, na verdade. Então, a gente pegou essas melhores práticas e está passando aqui para vocês, para que vocês também tenham o seu resultado, ok? Então, recapitulando, a gente usa o CBO, que é o orçamento na campanha, a gente usa uma estratégia 1x1, tá? Com uma janela de 7 dias, e na parte de orçamento, a gente considera, a princípio, o valor da sua comissão, tá? O que é o valor da sua comissão? Quanto é que é a primeira comissão do Capitril? 70 e poucos reais. Então, se eu puser um conjunto, o meu orçamento, ele tem que ser no mínimo, vamos arredondar para 75, ele vai ter que ser no mínimo 75 reais, tá? Desconsiderando, você meio que ignora o valor que você já gastou para aquecimento na campanha de curtida, tá? Porque a campanha de conversão, ela é independente da campanha de curtida. Então, num primeiro momento, se eu tenho somente 75 reais ou 100 reais para gastar, eu vou colocar um conjunto apenas com um orçamento de 75 reais para buscar a minha venda, tá? E aí, uma outra forma, na verdade, se o teu orçamento for muito baixo, é você colocar o valor do CPA do produto, que está na faixa de 50, 60 reais. Esse seria o segundo caso, mas o mais recomendado é que você considere o valor do... o valor da primeira comissão, tá? Que seria de 75 reais. Vai deixar esse valor rodando por 7 dias, considerando a janela de 7 dias, tá? Então, vamos pegar o seguinte, eu tenho 5 anúncios rodando a 75 reais, então vou ter 350, 375 reais ao longo da semana, gastos, tá? Pra poder... É isso, Mário? Minha conta... Eu de cabeça, sim... Na verdade, se eu... Se eu puser... Desculpe. Se eu puser 75 reais por conjunto, tiver 5 conjuntos, eu vou gastar no dia 375 reais, tá? E aí, na semana, aí tem que fazer as contas, eu ainda não fiz essa de cabeça, vezes 7, vai dar 2.100 e pouco, ao longo da... 2.625. 2.625, a Mário fez a conta pra mim aqui. Então, você já vai sabendo que na primeira semana, pra você rodar 5 anúncios, 5 conjuntos, né? Com o orçamento da primeira conversão, você vai gastar aproximadamente 2.600 reais, tá? Ah, Léo, eu não tenho esse orçamento. Diminui a quantidade de conjuntos, bota 2, 3, 1, mas tentando manter esse valor da primeira comissão. Ah, também não tenho o valor da primeira comissão. Trabalha com CPA, mas a gente acredita que o resultado, ele vai vir, ele é mais propenso a vir com o valor da primeira comissão, tá? Depois dessa janela de 7 dias, a gente acredita que ao longo da semana, você vai ter alguns anúncios, alguns conjuntos que vão dar resultado pra você e outros não, né? Dos 5 anúncios, um ou outro vai fazer venda e alguns não. Então, esses que não fizeram vendas em, no máximo, 3 dias, você pausa eles, tá? No primeiro dia, eu acredito, eu sugiro você deixar todos eles rodando, mas do segundo pra terceiro dia, os conjuntos que não fizerem venda, você já pausa eles pra não ficar consumindo a tua verba por completo. E aí, aquele que deu resultado, você mantém rodando, que aí a verba do CBO, ela vai ser direcionada pra esse que te deu resultado, tá bom? Ao longo dos 7 dias, fazendo esse processo de pausar os anúncios que não te deram resultado, resultado, você vai eleger o que é o criativo campeão, tá? Aquele que mais te deu resultado, aquele que teve as melhores métricas. E aí, nesse criativo campeão, é o que você vai fazer o processo de escala, tá? Ao longo desses 7 dias, uma vez que você tá pausando alguns anúncios, alguns conjuntos, se você já tem um anúncio, um conjunto, performando muito bem, você pode duplicar ele dentro da própria campanha, tá? Pra que ele passe a performar melhor, né? Pra trazer mais consistência, maior entrega e, consequentemente, mais resultado naquele... naquela campanha. Pera aí, rapidinho, só que a Mari quer falar aqui um minuto. É tipo, Anderson, dá a palavra. Anderson, dá a palavra pra Mari aí. Galera, desculpa cortar assim o Léo, mas é porque tem um pessoal chamando a gente no particular e também comentando aqui na aula. Léo, a galera não sabe o que é CBO. E a gente tá explicando toda uma estratégia em cima de CBO. Então, você explica, por favor. Isso aí você pode explicar mais rápido. É, galera. Na verdade, o CBO, eu falei muito rapidamente, que é o orçamento na campanha, tá? Como é que o Facebook tá trabalhando hoje? Você tem a possibilidade de colocar, né? Sempre teve a possibilidade de colocar o orçamento no conjunto, tá? E, de um tempo pra cá, o Facebook permitiu, mudou um pouquinho a programação dele lá e permitiu colocar o orçamento na campanha. O que isso resulta, né? Resulta numa melhor entrega de grana para os teus conjuntos. Ele acaba elegendo um conjunto que ele acredita que vai performar melhor e bota uma grana maior pra aquele conjunto e entrega menos pros demais, tá? A ideia é que, dessa forma, você consiga melhores resultados. Então, o CBO nada mais é do que uma sigla em inglês de orçamento na campanha, tá? É otimização de orçamento na campanha, em tradução literal, tá bom? Então, não tem mistério, é só você ativar um botãozinho lá no... Quando você tá criando a campanha. Deseja otimizar o orçamento na campanha? Você marca o botãozinho pro lado, ativando ele, e aí você já coloca o orçamento ali na campanha, tá? E desconsidera o orçamento no conjunto. Voltando aqui... Deixa eu só abrir de novo aqui o material. Então, fazendo isso, você fez o orçamento em CBO, tá? Você usou a estratégia de sete dias, Em termos de público, A gente considera público aberto 35 anos pra mais, né? Até 65 mais. E futuramente, você fazer a segmentação conforme o teu resultado. Você consegue ver nos relatórios do Facebook O que ele tá entregando melhor, pra quem ele tá entregando melhor. E aí, de acordo com essa entrega, Nas próximas campanhas, depois da janela de sete dias, Você faz um direcionamento mais específico Pra aquele público que mais engajou na tua primeira campanha. Tá bom? Posicionamento. Inicialmente, Facebook, feed do Facebook, tá? Algumas pessoas me perguntaram e estão utilizando o Marketplace, tá? Eu aqui não rodo Marketplace, mas pode ser que nos teus resultados eles apresentem uma boa performance, tá? Então, a princípio, eu boto público, homens e mulheres, tá? Porque eu esqueci de falar, é homens e mulheres, 35 pra mais, 35 anos pra mais, Brasil e posicionamento somente mobile, Desculpe, somente mobile com feed do Facebook, tá? Acredito eu que vale atestar, de acordo com o teu criativo, Vale atestar, de repente, outros posicionamentos. Esse foi o que melhor performou pra mim. Tá bom? Então, não é necessariamente uma regra fixa, martelada, De que só funciona dessa forma. A gente viu que esses são os melhores resultados. E aí, mais pra frente, você vai segmentando conforme o resultado da sua campanha, tá? Em termos de escala, né? Eu falei em algum momento aqui atrás, pra você, conforme você vai pausando, Você, pausando aqueles piores conjuntos, Você pode criar novos conjuntos dentro da mesma campanha, né? Duplicando aquele conjunto que apresentou a melhor performance. Isso já é uma forma de escalar, porque você tá gerando alta rotatividade Dentro daquela campanha, na janela de sete dias, Mantendo a otimização do pixel. E, depois da janela de sete dias, Você cria uma campanha específica para aquele criativo campeão com um orçamento maior, Ou com vários conjuntos, dentro do teu orçamento sempre, Com vários conjuntos duplicados daquele criativo campeão. Ok? O Miller pediu pra eu frisar um pouco pra vocês, né? E até eu já tinha visto que alguém me perguntou sobre isso lá no comentário. É com relação a vídeo review no YouTube, tá? Então, a gente acredita que As campanhas no Facebook, pra quem tá começando agora, Esse é o primeiro canal, tá? Mas quem já tá tendo algum resultado, Ou quem já domina a parte de SEO, Google Ads, YouTube Ads, Você pode sim trabalhar com o Facebook, Como uma ferramenta de ataque, Vamos dizer assim, né? E o SEO, Google Ads e YouTube, Uma ferramenta de defesa. Ok? Onde você faz, Você anuncia o teu produto no tráfego pago, Dentro do Facebook, E aí você faz, pelo Google, A parte de SEO, E Google Ads, Ou o vídeo review dentro do YouTube, Que vai reforçar As tuas vendas, né? Os teus resultados, Porque um trabalha associado ao outro. Tá bom? Porque uma vez que eu, Cliente, Vejo um link patrocinado No Facebook, Tá? Uma das maiores ações que o público faz, É ir no Google, E pesquisar a respeito daquele produto, né? Se eu quero mais informação, Eu vou pesquisar no Google, E aí o Google Ads, E o SEO, E o próprio vídeo review, Porque o YouTube, Ele também é uma forte ferramenta de pesquisa, O YouTube, Ele também reforça essa questão do, Da qualidade do produto. Tá bom? Mari, Você quer falar alguma coisa aí? Tô vendo uns comentários. Tá, então tá bom. Então, só pra frisar essa questão, Que quem entende do SEO, Quem entende do Google Ads, Quem trabalha com vídeo review, Pode fazer, É válido fazer, tá? Eu acredito que agrega Pro... Pro teu tráfego pago no Facebook. Tá bom? Outra coisa, Que a gente reforça bastante, É a questão do remarketing. Todo remarketing, Ele é válido, Para o teu produto. E isso engaja bem, Porque já é um público, Que já passou pelo teu anúncio, Já viu o teu produto, Então, O remarketing, Ele vai pegar aquele público quente, E existe uma maior facilidade de venda, Para esse público. Então, É sempre válido você fazer remarketing. Ah, mas Léo, Eu não sei como é que eu faço o remarketing. Você tem duas formas de fazer, A princípio. Uma, É você pegando, As pessoas que chegaram até o teu advertorial, Ou até a tua página de vendas, E reimpactar ela, né? Com um outro anúncio, Tá? Então, Eu vi o anúncio do carinha falando do Capitril. Eu agora pego esse público, E divulgo um anúncio, De uma mulher falando sobre o Capitril. Entendeu? Eu estou fazendo remarketing. Para quem chegou no advertorial, Ou na página de vendas, Tá? E para quem chegou, De repente, No initiate checkout, O Capitril, Tem uma página, De remarketing, Que ele oferta, Um pote extra. Tá? Então, Para esse público, Somente para esse público, Que chegou no, Até a página de checkout, Você pode fazer o remarketing, Ofertando um pote extra, Que seria um reforço, Um incremento, Para despertar o interesse do público, Em comprar aquele produto. Porque você, De certa forma, Está dando um desconto para ele. Está dando um bônus. E aí, É uma quebra de objeção, Quanto a isso. Tá? A Brenda até, Já falou a respeito disso. Então, De quebra de objeção, De gatilhos que a gente oferta, Apresenta para, Despertar um outro interesse, Do teu público. Então, O remarketing, Ele é válido sim. Tá? Fazendo dessas duas formas. Anunciando de uma outra forma, Para quem chegou no advertorial, E página de vendas, E ou, Anunciando um pote extra, Para quem chegou até o, O initial checkout, E não comprou. Tá bom? Uma outra questão, Sobre a parte de BM, Que a gente vê muito afiliado fazendo, É a questão de compartilhamento de ativos. Eu falo muito, Sobre isso, Para quem eu dou suporte aqui, No atendimento diário. Eu sempre recomendei, O compartilhamento de ativos. Compartilhar o pixel, Compartilhar a fanpage, Compartilhar, Você colocar um outro administrador, No teu BM, Para caso, Dependendo do tipo de bloqueio, O outro administrador, Consiga, Solicitar alguma liberação. Mas, É ideal, Que quando você compartilha, As contas de anúncio, Você não misture, O administrador que está anunciando. Vou te exemplificar. Eu compartilhei a minha conta, Com o BM da Mari. Não é adequado, Que a Mari, Enquanto administradora, Pegue a minha conta, Para anunciar. Isso, A gente tem percebido, Que está, Ocasionando, Um bloqueio maior. Entendeu? Então, Por mais que você compartilhe, A sua conta, A minha conta, Com a Mari, Por exemplo, Só quem vai anunciar, Sou eu, Porque eu detenho, As contas daquele BM. Tá bom? Eu sou o criador, Vamos dizer assim. Tá? E a Mari, Ela só vai trabalhar comigo, Em conjunto, Para, De repente, Colocar um cartão, Como forma de pagamento, Para solicitar um bloqueio, Um desbloqueio, Desculpe, Do, Do BM, Junto ao Facebook, Entre outras coisas. Até mesmo, Compartilhar, Com outros administradores. Mas, Num primeiro momento, Quem anuncia, É só, Quem criou, Aquela conta. Tá? Mas, O compartilhamento, Eu acho super válido, Eu recomendo, Porque você pega, Por exemplo, Uma página, Que já está engajada, Um pixel, Que já está, Mais otimizado, E aí, Você pega aquele histórico, E joga, Repassa, Compartilha, Com outras contas, Que estão, Começando agora. Tá bom? Deixa eu ver, O que mais aqui, Que eu tenho para falar, Que, Que, Eu ainda não disse. Léo, Só aproveitando, Deixa a Mari, Ah, tá. Eu vou falar assim, Não tem que olhar. Já te puseram aí. Liberou meu microfone, Minha câmera, Então, Eu já não gosto de aparecer, Né? Estou aqui. Vamos lá. Não, Na verdade, É só para poder aproveitar Mesmo o gancho, E, Como você falou de remarketing, Para a gente poder ver, É, Qual o valor, Que a gente pode investir, Na campanha de remarketing. E eu estou conversando, É bom que a gente faz tudo, Ao mesmo tempo, Né? A gente está no Hangout, Eu estou conversando com o Miller, A Bianca está liberando, A afiliação do produto, Está pegando as perguntas, Está assim, Tudo junto. Então, Só para a gente poder ver, Que valor, A gente pode falar, É, Para remarketing. E aí, Eu estou vendo aqui com o Miller, Ele falou que o ideal, É acima de 20 reais, Tá? Para o produto. Então, Era só para dar, Essa cortada barra dica. Aí, Agora você pode seguir, Com escala, Por gentileza. Ok. É, A questão do remarketing, Gente, Não é válido, Você colocar, Por exemplo, O mesmo valor, De, De comissão, Ou de CPA, Porque o teu público, De remarketing, Ele é muito menor, Né? Então, Se você aumenta muito o valor, Você, Consome aquele público, Muito rápido. Entendeu? Então, Por isso que o, O remarketing não é válido, Você botar um valor muito alto, Você pode botar um valor menor, A Mari já falou aí, Que o, O Miller deu a dica, De aproximadamente 20, 25 reais, Entendeu? E aí você deixa aquela campanha rodando, Porque uma vez que você tem a tua campanha de tráfego rodando, Né? Você tá sempre alimentando o público do remarketing, Mas sem colocar uma verba muito alta, Porque, Senão você queima esse público muito rápido, Tá bom? Eu acho que é isso. Mais uma vez, Só pra complementar a questão da escala, Né? Eu falei que você pode duplicar o anúncio campeão dentro da mesma campanha, Enquanto ela tá rodando aquela janela de sete dias, Você pode duplicar a campanha, Né? Já tendo o criativo campeão, Após a janela de sete dias, Você duplica com um orçamento maior, Dentro da mesma conta, Tá? Que aí você tende a otimizar, Sempre fazendo a regrinha, Né? De, De, De um conjunto por CPA, Né? Ou o orçamento, Um conjunto por, Por comissão, Ou aumentando, Exponencialmente, O valor da comissão, Dentro de novas campanhas, Tá? Ou seja, Se eu quero ter duas vendas, Então eu coloco o valor de duas comissões, Se eu quero ter três vendas, Eu coloco o valor de três comissões, Dentro daquela campanha, Tá? Entendendo que, O Facebook vai me entregar, E vai me gerar resultado, Dentro daquilo que eu espero, Tá? E aí, Essa, Você sempre vai aumentando, A quantidade de conjuntos, E, Aplicando esse valor, Tá? Aplicando esse aumento de valor, E, Você também pode fazer, Isso é a escala, Que a gente chama de escala horizontal, A escala, Vertical, Desculpe, Essa é a escala vertical, A escala horizontal, É você usar, Esse mesmo criativo campeão, Esse compartilhamento de pixel, Que eu falei há pouco, E usar em outra conta, Em outro BM, Usando as mesmas regras, Tá? E aí, Você escala verticalmente, Aumentando orçamento e conjuntos, Ou, Horizontalmente, Ampliando, A tua campanha, Em outros, Em outras contas, Em outros BMs, Tá bom? Em termos de estratégia, A princípio, Eu acredito que eu falei tudo, Que eu abordei tudo, Do que eu tinha, Anotado para falar, Tá? Não sei se tem mais alguma coisa, Mari? Eu vou complementar também, Eu vou ler. A Mari vai complementar, Alguma coisa aqui agora, E aí, A gente vai, Voltar a se falar, Daqui a pouco, Eu tirando, Outras dúvidas de vocês, Tá bom, galera? Obrigado pela atenção, Daqui a pouco eu volto. Léo já estava cansado aqui, Doido para comer uma pizza, As duas fatias de pizza, Estão na frente dele, Copo de Coca-Cola, A pessoa já estava, Com fome. Bom, gente, Vamos lá, É, Eu tenho uma notícia, Muito foda, 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 Para passar para vocês, É, E aí, Você vai entender, Por que que a gente, Está tão pausadamente, Explicando, Capitrio, Falando, Tintim por tintim, Para você poder anotar tudo. O Miller, Essa semana, A gente estava trocando uma ideia, Aliás, Semana passada, Ele começou a trocar essa ideia, Com o Marçal, Lá em BH, E aí, A gente já finalizou tudo, E ontem, A gente bateu o martelo. E o que que vai acontecer, Com os afiliados do Capitrio? Dia 1º de novembro, A gente vai começar, Uma corrida, Surreal, Mas eu só vou falar, Os valores de meta, Mais para frente, Mas só para vocês entenderem, A gente começa, Uma corrida, No dia 1º de novembro, E termina essa corrida, No dia 24 de dezembro, E o cara, O afiliado, Parceiro Capitrio, Que tiver mais vendas, Lembrando que tem o mínimo de vendas, Mas esse mínimo é totalmente possível, A gente vai falar mais para frente, O cara que tiver a maior quantidade de vendas, No Capitrio, Dentro desse período, Que se eu não me engano, São de 54 dias, Vai ganhar uma moto, Vai estar levando para casa, Uma Honda Biz linda, Ele me mandou a foto de uma vermelha, Se vai ser vermelha, Eu não sei, Mas ela está linda, E por isso, Que a gente está passando, Tão pausadamente, Todo o processo, Toda a estratégia, Como evitar bloqueio, Perere parará pão duro, Então é muito importante, Que vocês anotem tudo, Que vocês aproveitem, A gente só sai daqui, Meia noite e sete, Agora a gente está apresentando, O conteúdo que a gente tem pronto, Para você, Mas até meia noite e sete, A gente vai tirar dúvida, Para caceta, Então vamos aproveitar essa aula, Eu preciso parar de falar hangout, Puta que pariu, Então vamos aproveitar essa aula, Para a gente tirar todas as dúvidas, Porque cara, Essa moto pode estar chegando aí na sua casa, E vai ser foda, Eu já falei para o Miller, Que eu vou acabar vinando afiliado, Para ver se eu ganho essa moto, De repente ele dá um prêmio, Para a gerente dele, Vamos dar uma chorada, Mas vamos continuar, Bom, Léo falou de estratégia, A Brenda apresentou o produto, Opa, Calma aí que eu saí da minha tela, Foi, É, Brenda falou de estratégia, Oh, Falou de estratégia não, Apresentou o produto, Léo falou de estratégia, Falamos sobre bloqueio, Falamos sobre escala, Sobre campanha de conversão, Sobre campanha de curtida, Sobre campanha de curtida, E agora, Chegou uma dúvida aqui, Super interessante, E que casou muito bem com o conteúdo, Que a gente vai apresentar para vocês, Eu vou ler essa dúvida aqui, Eu não sei, Não peguei o nome da pessoa, Tá? Então me perdoa, Mas, Porque eu achei interessante, Veio no meio do assunto, Que a gente estava falando, E já mandei para a Brenda, Porque cara, Galera, Se vocês puderem falar um pouco, Sobre persona, E olha que a gente fala sobre persona, Em todos os hangouts, Mas, Para esse, A gente preparou um conteúdo especial, Minhas primeiras campanhas, Tive anúncio com muito clique, Curtidas e compartilhamento, Mas era conversão, Se puderem falar também um pouco, Sobre essa dinâmica de criativos, Que chamam a atenção, E criativos que realmente convertem, E aí, Parou por aí? Mas a Brenda, Preparou um conteúdo foda, Que aí eu vou pedir também para o Tiagão, Tiago Rubens, Que está aí com a gente, Dar uma, Uma complementada, Sobre como a gente conseguir trabalhar, Com o nosso público, Com o nosso lead, Com a nossa cliente ali, No um a um, De que maneira a gente consegue, Aproveitar essa campanha aí dele, Que teve bastante clique, Bastante compartilhamento, Bastante comentário, Como que a gente consegue, Trabalhar essa cliente, Para poder conseguir fazer uma conversão, Então a Brenda, Preparou um conteúdo foda, E ela vai estar apresentando agora para vocês, Então, De volta, A nossa pequena, Grande Brenda Teixeira, Oi gente, Oi gente, Oi gente, Tudo bem? A micro foi estava botada, Agora eu estou, Bom, Vamos lá, Pô, Não tem, Não tem, Não tem, Não tem, Não tem, Não tem, Vamos fazer um teste, Tenta usar o, O microfone do próprio computador, Para ver se vai dar, Tá bom? Esse ano, Não está fazendo um legal não. Fecha, Alvevaz, Nossa, Estou livre, Sem fone, Bom, Vamos lá, Então, Voltando aqui, Só para recapitular, Bom, Surgiu uma dúvida, Nossa, Que curioso, Surgiu uma dúvida sobre persona, E mais que isso, Também, A venda, De um para um, E parece que vocês, Adivinham, O conteúdo que a gente, Prepara e programa aqui, Para nossa aula ao vivo, Né, Não é gengauce, Aula ao vivo, É, Por quê? A gente, Entendeu e viu que, A conversão um para um, Ela é, Essencial, Para, Para o afiliado, Capitril, Gente, É porque eu estava vazando som, É, Então, Vamos lá, É, A gente, Percebeu que, O, Trabalhar, Um material aqui, Para essa aula ao vivo, Exatamente, Focado na conversão para um, Era essencial, É, A gente, Sempre fala com vocês no dia a dia, A gerência fala com você no dia a dia, Tira todas as suas dúvidas, Mas agora, Vamos falar aqui, Aberto aqui, Para todo o público, É, Quais são as dicas, As orientações essenciais, Na hora de você vender, Um para um, Porque a página, A configuração do Facebook, Tudo direitinho, Toda a estratégia ali, De anúncio, Ela é essencial sim, Mas, Qual é o nosso papel? Nós somos vendedores, Por essência, E eu vou aqui representar o Marcio nessa hora, Porque ele não está presente, Mas, Ele sempre fala, Nós somos vendedores, A internet, O Facebook, O YouTube, Todo esse meio aqui, A internet é só um meio, Para que a gente faça o nosso trabalho, Para que a gente faça a nossa venda, Hoje em dia, A gente tem a bênção, A gente tem a oportunidade, De automatizar isso muitas vezes, Mas, Muitas vezes, Você perde venda, Porque você não se prepara, Na hora de que, Não é automático, E vamos lá, É, Eu preparei algumas, Algumas orientações, Que geralmente, É, A gente usa na conversão um para um, A gente estudou os conteúdos, A gente recolheu, Se você é afiliado, Do Capitril, Até mandou para a gente, Os seus prints, Até, Alguns prints, Assim, Para, Para a gente, Observar também, Um padrão, Em larga escala, E essas orientações, Não, Estava falando aqui, E essas orientações, Elas, Se fizeram muito, Presentes, Principalmente, Para o público do Capitril, Para a persona do Capitril, Para esse cliente do Capitril, Ok? É, Por quê? A gente está lidando, Com um público, Muito específico, Ok? Que tem, Que tem um problema emocional, Profundo, A gente está lidando, Com uma coisa, Que não é, Não é, Pouca, Entendeu? A transformação não é pouca, Eu falei lá no início, E falei que ia ser importante, Ao longo do Regaute, Porque realmente é, Que você lembre, Sempre, De que você está lidando, Com alguém, Que sofre, Você está lidando, Com alguém, Que geralmente, No dia a dia, Não tem, Compreensão, Das outras pessoas, Então, Vamos lá, Vamos começar aqui, Primeiro, Vai anotando, Tá? Beleza? Eu estou vendo aqui também, Os comentários, Então, Avisa aí, Galera, Vocês estão anotando, Tudo certinho, Porque eu vou começar, A disparar, Bom, Primeiro, Lembre, Que nem, Todo mundo, Conhece, O mercado, De afiliados, Então, É muito complicado, Você chegar, Para um cliente, Para uma pessoa, Prospecto, Lídia, Enfim, E falar, Com ele, Se apresentando, Como afiliado, Isso de cara, Vai gerar, Uma objeção, E o que é uma objeção? É uma pergunta, Então, Uma dúvida que se cria, Lá no fundo, Da cabeça da pessoa, Que pode impedir, A ação delas como, Então, Você de cara, Se apresentando, Como afiliado, Você pode estar criando, Uma barreira, Para o seu público, Que muitas vezes, No caso do Capitril, É um público, Que tem uma, É, Idade, Mais avançada, Ok? Então, Já é um público, Que não lida muito bem, Com a internet, No dia a dia, Já é um público, Que, É, Se, Dispõe a conversar com você, E a entender você, E aí, Você vem de cara, Para ele, Falando, Oi, Sou afiliado do Capitril, Caralho, Ele não entende, Ele não sabe, O que isso significa, Então, Vamos tornar as coisas, Mais fáceis, Para o teu cliente, Ser presente, Como representante, E aí, Você pode até, Usar o reforço, E a autoridade da marca, Poxa, A gente está aqui, Eu sou representante, Do Capitril, Faço parte, Da equipe de vendas, Do Capitril, Claro, Dependendo aí, Da sua estratégia, Ok? Se você for usar, Persona transformada, Muitas vezes você, É, Você vai, Precisar de um, De um contexto, Para fazer essa apresentação, Mas aí, Se lembra, Que você é um representante, Capitril, Ok? Só para tornar as coisas, Mais fáceis, Para o teu cliente, Tá bom? Vamos lá, Outro ponto, Importante, Seja simpático, Sempre, Seja educado, Não, Não, Seja, É, Grosso, Com o seu cliente, Ok? Não está tão, A ferro e fogo, Se o cliente, Ele se apresentar, Se o lead ali, Ele se apresentar, É, De uma forma grosseira com você, Se ele for arrogante com você, Ou se ele for, É, Ríspido com você, Não perde a linha, Entendeu? Não perde a linha, Mantém, A simpatia sempre, Se você, Por acaso, É, Não está, Exatamente, No WhatsApp, Ali na conversa escrita, Nem no Manichet, Na conversa escrita, Mas você está, Por exemplo, Até no telefone, Com o seu cliente, Sorri enquanto você fala, Se você estiver no WhatsApp, Ou no Manichet, Cumprimenta, Diz oi, Boa tarde, Boa noite, Seja educado, Ok? Lembre sempre disso, E principalmente, Porque o cliente, Ele já está com o emocional abalado, Então, Não vamos prejudicar ele, Ok? Vamos ajudar aí, Que ele saia dessa. É, Outra coisa também, Que ajuda bastante na conexão, Com o cliente, É que você diga o nome dele, Brenda, Não estou falando com o cliente ali, No tete-a-tete, Na voz e tal, Estou escrevendo para ele, Ok, Escreva o nome dele, Isso também ajuda, Acredite, Confira em mim, Porque eu já testei, Isso ajuda na sua conversão, Ok? Então, Vai lá, É Suzana, O nome do seu lead agora, Oi Suzana, Tudo bem com você? Eu sou representante do CapTrio, Você tem alguma dúvida, No que eu posso te ajudar, Entendeu? E aí, Você vai, Não precisa ficar repetindo a toda mensagem, O nome do cliente, Ok? O nome do lead, Ó, Suzana, 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 Não precisa fazer isso, Não é para tanto, Mas, Você, Repetindo aí o nome dele, Entendendo, Você se mostra atencioso, Isso, Além de criar uma conexão de cara, Personaliza a sua mensagem, Então, Você já mostra que você não copiou e colou, Entendeu? Você está ali, Realmente atento a essa pessoa, Ok? Está dando para acompanhar, Certinho? Deve uma aqui no chat, Ficou de bola, Então, vamos lá, É, Continuando, Outra coisa que ajuda na sua conexão, Ah, Brenda, O que é a conexão? Você se mostra próximo e igual ao seu cliente, Tá? Você mostra para ele que você faz parte do grupo dele, Que você, Principalmente, Além de tudo, Que você é confiável, Então, Se você está ali tratando com ele, Se você mostra que você é uma pessoa de verdade, Que você não está copiando, Colando uma mensagem, Que não é uma mensagem automática, Você já ganha pontos com o cliente, Outra coisa que você pode fazer, Para aumentar essa conexão, É usar o mesmo vocabulário que ele, Escrever do mesmo jeito que ele, Ok? Vamos lá, Você pode imitar o jeito dele de pontuar? Exatamente, Se ele escreveu, Oi, boa tarde, Exclamação, Tudo junto, Você fala, Oi, boa tarde, Exclamação, Tudo junto, Entendeu? Se ele usar a abreviação, Se ele usar tá, Ao invés de estar, Se ele usar tão, Ao invés de estão, Se ele usar blz, Ao invés de beleza, Você vai e usa também, Parece bobo, Mas são pontos, É o que você tem, Você está conversando ali com o cliente, Na hora, Ali escrevendo, Tudo que você tem, É a forma de você escrever, E isso evita também, Que ele te entenda errado, Ou que vocês conversem em tomos diferentes, Porque quando você está escrevendo uma mensagem, E você está lendo uma mensagem, É a interpretação que interessa, Então, Muitas vezes, Essa interpretação pode ajudar você, Ou te atrapalhar na conversão, Então, Para a gente facilitar essa conexão com o cliente, Essa aproximação com ele, Vai lá, E imita realmente o jeito dele de escrever, Ah, Brenda, Ele escreve, Muito errado, Se ele tiver um tic, Uma mania, Se ele falar, Por exemplo, Tipo toda hora, Exemplo, Você não precisa imitar isso, Tá? Aí você vai dosar, Vai depender do seu bom senso, Para que você não ofenda ninguém, Tá? A gente não quer ofender o cliente, A gente quer, Conectar com ele, Então, Imita aí as abreviações, O bom dia, Boa tarde, Boa noite, A vírgula, Como ele chama, Como ele chama você, Mas evita a ofensa, Tá bom? Isso é muito importante, Você pode, Sei aí, Receber um, Vai tomando por de graça, Tá bom? Então, Vamos fazer isso, Outro ponto, Também importante, É, É, Você falar, Lembrar, Que o CapTrio, Se trata de um produto, Que, Já, Conecta muito, Com o lead dele, Ok? Com o cliente dele, Porque, É um produto, Que, Já fala sobre, A depressão, Que já fala, Sobre o emocional, Então, Um ponto de atenção, Que você precisa ter, É, Sempre a simpatia, Desde o início, Como eu já falei, Mas também, Se lembrar, Qual é o propósito do produto, É, Falar sobre a seriedade da marca, Então, Argumentos que você pode usar com o cliente, Vamos lá, O cliente, Ele está desconfiando de você, Tá bom? Ele não está abrindo muito jogo, Ele está, É, Demonstrando pouco interesse, Ou ele está fazendo, Perguntas demais, Sobre se o produto é confiável ou não, Tá bom? E aí, Como você pode, Já de cara, Barrar essa objeção, E, Aumentar a credibilidade, E a confiança do cliente com você, Você pode, Por exemplo, Lembrar a ele, Que esse é um produto, Que trata de uma coisa muito séria, Então, Você fala assim, Olha, Suzana, Que é o nosso cliente, Olha, Suzana, É, Eu estou falando com você, E estou insistindo com você, Em mostrar todos os pontos positivos, Do Capitril, Porque o propósito desse produto, O objetivo, O nosso objetivo, O meu objetivo, Como representante do Capitril, E o nosso objetivo, Como marca Capitril, É ajudar as pessoas, É salvar vidas, É, O que eu estou te mostrando aqui, Não é brincadeira, O que eu estou te mostrando aqui, É muito sério, Eu não poderia estar falando com você, E não teriam tantas pessoas, Que compram esse produto, No Brasil, Se, Fosse mentira, Se fosse enganação, Então, É, O meu objetivo aqui, Com você, É te ajudar, Suzana, Nunca eu posso mais te ajudar, Está me entendendo? Você, De cara, Já, Bate o martelo com a pessoa, E se posiciona, Porque o produto te dá isso, Ele te dá essa oportunidade, De se posicionar, Beleza? Vamos lá, Continuamos, Então, Falar sobre propósito, Sobre a seriedade, Lembrar de outra coisa, Quando falam, Que o cliente tem sempre razão, Aquele ditado, Ah, O cliente tem sempre razão, Não quer dizer, Que se o cliente falar, Que é mentira, Ele está certo, Tá bom? Mas, Quer dizer, Que se ele falar para você, Olha, Isso, Eu sei que isso é tudo enganação, Ele vai estar certo, De achar isso, E é importante, Que você não fique batendo boca, Com o seu cliente, Parece uma bronca, Mas, É verdade, É uma, É um ponto, Que a gente precisa falar aqui, Evita, De ficar batendo boca, Com o cliente, Isso não vai ser positivo, Para você, Isso não vai ser positivo, Para o seu cliente, Isso não vai ser positivo, Para a sua comissão, Para o seu trabalho, Você já está ali, Demandando um tempo, Para dar atenção, Para aquela pessoa, E conseguir fazer a sua vela, Então, Seja amigo, Amiga, O mais, É, O mais, Potente possível, Tá bom? Fugiu a palavra aqui, Um minutinho, Mas tudo bem, É, O mais potente possível, Então, Vamos lá, Se o cliente falar para você, Por exemplo, É, Sei lá, José, José, É, Que você já se apresentou, E tá, Vamos supor, Tá bom? É, Eu acredito que isso aí é tudo mentira, Cara, Eu não acredito nesse produto, É, Todas as soluções que eu já tentei, Nunca me adiantaram de nada, É, E, Eu não quero mais falar com você, Eu não acredito mais nisso, Tá bom? Se o cliente, Ele ainda tá te dando a chance de conversar com ele, Se ele ainda não te bloqueou, Se ele ainda não te expulsou dali, Se ele ainda não mandou você, É, Onde Judas perdoou as botas, Continua conversando com ele, E aí, O que você vai falar nessa hora? Você não vai falar, Olha, Você tá completamente errado, Isso aqui é um produto sério, Não sei o que, Não sei o que, Não bate boca, O que você vai fazer? Você vai falar, Três palavras mágicas, Você vai falar, Eu te entendo, Você vai falar pra cliente, Pro Lídia lá, Suzana, Eu entendo você, Eu te entendo, Eu sei, Que você já passou por muitas coisas, Eu converso, Eu converso com dezenas de pessoas, Centenas de pessoas, Diariamente, Que relatam as mesmas dificuldades em encontrar soluções que realmente ajudem a depressão, Que ajudem no combate à depressão, Então, eu converso com centenas de pessoas, Porque você já vai estar trabalhando, Prova social, Então, eu converso com centenas de pessoas, Hoje mesmo, Às duas e pouca da tarde, Eu tava conversando com uma cliente lá, Com a cliente X, Que me contou que ela finalmente conseguiu sair, inclusive, De todos os remédios tarja preta que ela tava tomando, Depois que ela conheceu o Capitril, Então, Suzana, Eu entendo você, Só que o que eu tô te mostrando aqui, É uma oportunidade real, Então, você, com isso, Entendendo que o seu cliente, Ele tem sempre razão, Não razão, De, De, O que ele acha é o certo, Mas razão de que ele está certo, No que ele acha, Tá bom? Então, Quando você entende isso, Você acaba já usando gatilhos, Muito poderosos, Naturalmente, Porque você, De primeira, Se conecta, E aí, Depois de você, Depois de se conectar com o cliente, Falando as três palavras mágicas, Que você vai lembrar, Pra sempre, Hoje eu tenho certeza, Que você vai colocar a cabeça no travesseiro, Você vai lembrar, Eu te entendo, São três palavras mágicas, Uso, Depois que você falar, Eu te entendo, Você vai ter conectado com o seu cliente, Com o seu lead, E você vai ter se acalmado também, Então, Você vai falar, Escrever, Enfim, Com muito mais calma, Tranquilidade e inteligência, Tá bom? Com muito mais estratégia, Do que se você se irritar, Não se estresse, Não se estresse, Se mantém a calma, Zé, Medita, Respira dez segundos, E volta pra conversa, E não aceita ou não, Como resposta, Tá? Outro ponto, O Thiago quer complementar alguma coisa, Agora? Eu tô vendo aqui os comentários, Show, E aí, Thiago? Ué, Anderson? É, eu tirei, Eu não 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 tirei, Oi? Ah, Oi? Quer complementar alguma coisa? Vamos lá, Sim, sim, Vou complementar, Mas, Antes de complementar, São, Vinte e uma aí, Vinte e uma e trinta e três, Já, A gente tá chegando aí, A uma hora e meia, Mais ou menos, De, De aula, Veio na ponta da língua Hangout, Mari, Então, A gente tá chegando aí, Uma hora e meia, Então, De aula, E, A gente vai abrir agora, Um desconto, Tá? Pra start, Beleza? O Anderson já colocou aí, Depois, Antes, Depois coloca de novo aqui o vídeo, Com o som, Vou colocar, Pode deixar, Tá te gastando, Anderson, Coloca de novo o vídeo, Beleza? Então, Galera, Vocês vão entrar nesse site, Que tá aí, Tá? Então, Nesse link aí, Start.7play, Eu acho, Tá aí, Start.play, Mas é start.7play.com.br, É, E você vai digitar lá, O cupom, Que o Anderson vai colocar aqui de novo, Vai colocar, O cupom, Aula, 7play, Pra você ganhar, Então, É, Um desconto, Pra você vir na start, Do dia 5 de dezembro, Cara, É bom fazer isso, O quanto antes, Abre aí, Uma, A telinha aí, Do lado do Hangout, É, Pra você fazer isso, O quanto antes, Porque normalmente, É, Em, Em aula, Assim, Na serve and play, Acaba rápido, Cara, As vagas. Então, Se você puder, Fazer isso, O quanto antes, Beleza? Bom, Como de costume, Né, Em todo, Em toda a aula, A gente tem alguns sorteios, E os nossos sorteios, Eles serão realizados, Ao final, Só pra quem, Ficar, Então, Até o final, Beleza? Então, Segura aí, Tá? Então, A gente fecha aí, Meia noite e sete, Né, É, O nosso fechamento, Então, Nós temos ainda, Duas horinhas e meia, Né? É isso? Sou péssimo em matemática, É, Nós temos aí, Mais umas duas, Duas horinhas e meia, Mais ou menos, É, Então, Não vai embora, Tá? Então, Nós vamos ter aí, Os sorteios ao final, Beleza? Então, Mais uma vez, Start.7play.com.br, O cupom é, Aula.7play.com.br, Então, Só para alinhar, Então, O que a Brenda falou, Cara, O Léo, Ele trouxe, Então, Uma estratégia, De tráfego pago, Né? E eu vi uma galera, Falando aí, Também, De tráfego orgânico, Ali nos comentários, Ali da página, Né? Aqui da página, Falando sobre, É, Né? Review, É, Fanpage, Enfim, É, Como vender no Instagram, Uma galera também, Falando de tráfego orgânico, Fora a dúvida, Então, De personas, De um a um. É, Cara, É muito importante, Que você tenha, Atenção nisso, Em tudo que a Brenda falou, Assim como disse o Léo, Espero que você tenha anotado, Né? Porque, É, Esses detalhezinhos, Te garantem, Às vezes, Três, Quatro vendas a mais, No final do dia, Mano. É, Porque, Muitas vezes, Você se atenta apenas, Em, Cara, Eu preciso rodar tráfego, Eu preciso, É, Vender de maneira imediata, É, Enfim, E aí, O que que vai acontecer? Você acaba, Se atentando muito mais, Ao tráfego pago, E tudo mais, Esquece de olhar ali, Os comentários dos anúncios, Esquece de responder, Aquela pessoa lá, Que tá, Mandando no inbox, Né? Esquece de responder, É, O privado do Instagram, Ou o comentário do Instagram, É, Então, É muito importante, Que você tenha, Muita atenção a isso, Que você siga o passo a passo, Que a Brenda falou, Sobre conexão, Sobre, É, Sobre todo, Todos os gatilhos usados, A empatia, Né? É, O carisma, Né? Todo, Todo o processo, Porque você vai garantir, Aí, Algumas vendas, No final do dia, E, Consequentemente, Mais vendas, Ao final do dia, Beleza? E uma coisa, Cara, Muito importante, Desse nicho, É, Que é a seguinte, A gente tá num, Num, A gente tá num, Agora que eu vi aqui, A Mari mandou, Mandou a mensagem aqui, Pra vocês mandarem, As suas dúvidas, É, Lá, Na, Aula.7play.com.br, Então, Vai mandando tudo aí, Vai mandando suas dúvidas de tráfego, Tráfego orgânico, Tudo, Se você tiver de dúvida, Pode ir mandando pra gente, Beleza? É, Bom, Cara, Então, A gente tá num nicho, Que é um nicho, É, Não complicado, Mas um nicho um pouco complexo, Por quê? É, A gente tá trabalhando um nicho, É, Com uma persona, Como a Brenda falou, A Suzana, Que ela tá com depressão, Né? E diferente de outros, É, De outros produtos, Que normalmente, Por exemplo, Emagrecimento, A gente consegue ser um pouco agressivo, No emagrecimento, Por exemplo, Ou no nicho de beleza, Ou no nicho financeiro, É, No nicho de celulite, Por exemplo, Enfim, Né? A gente consegue ser um pouquinho mais agressivo, Com, Com essas pessoas, Principalmente no privado, Ou no um a um, Tá? É, Ou no tráfego orgânico, É, A nível de, Cara, Olha, Ou você compra esse produto, Ou, É, Você vai continuar engordando, E seu marido vai te largar, Enfim, A gente consegue trabalhar isso, Claro, De maneira, É, De maneira que use o gatilho certo, Né? Pra conseguir fazer a venda, É, Só que, No nicho de, Da Suzana, Que ela tá com depressão, É, A gente precisa tomar alguns certos cuidados, Tá? Então, É importante a gente conseguir abordar essa pessoa, Como a Brenda falou, Usando a empatia, Deixando ela falar o máximo possível, Que ela quiser falar, Então, Quanto menos você falar, Melhor, É, Tenta evitar, Julgar o comportamento, Da, Da Suzana, Tenta evitar, Opinar, Nas decisões, É, Da Suzana, Tenta evitar, Banalizar, Condenar, Enfim, É, O mais importante é você tentar evitar, É, Qualquer tipo de movimentação com essa pessoa, Porque, É, Ela tá do outro lado, A gente não sabe, É, Em qual condição, Em qual status, Que ela tá naquele momento, Então, A gente consegue chamar ela, Conversar, Manter o contato, Deixar ela desabafar, Falar, É, Tudo que ela quer pra falar, Então, Nós temos pessoas que elas têm um nível de ansiedade muito grande, Então, Elas falam, Falam, E falam, Falam, É, Assim como nós temos pessoas dentro desse grupo, Que elas estão, É, Emocionalmente, Muito abaladas, Ou elas estão, É, Noites sem dormir, Enfim, O papel, É, No um a um, É, Não tentar empurrar, Goela abaixo, O capotril, Tá, Então, Fazer, Todo aquele passo a passo que a Benda falou, De entrar em contato, Tonectar, Fazer a empatia toda, Então, Então, Evita já, De cara, Tentar empurrar o produto, Tá, É, Então, Então, O ideal é você mostrar pra ela, Que você tá ali, É, Pra ela, É, Trazer aquele ponto que a Benda falou do propósito, Né, Então, Você tem um propósito, A marca tem um propósito, Então, Então, Você tá ali pra mostrar pra ela, Que, É, Você consegue, Que ela consegue, É, Encontrar um tratamento, Que ela consegue, Que existe um tratamento, Um recurso, Que existe, É, Uma vida feliz, Que existe algo que ela pode fazer pra melhorar aquela situação que ela tá agora, Então, Você vai abordar a pessoa ali no A1, Seja no anúncio, Seja no inbox da fanpage, Seja no privado do Instagram, Seja no anúncio do Instagram, Seja no comentário do artigo do SEO, Seja onde for que você vai chamar ela pra abordar ela, Pra fazer a venda, Claro que quando a gente aborda uma pessoa assim, A gente tá preocupado com a comissão, A gente tá preocupado com a venda, A gente quer vender, Né, Como a Brenda falou, Nós somos vendedores, Só estamos usando a internet, Que é o caminho, Né, Que é o meio, Mas não somos vendedores, Mas é muito importante que você tenha essa atenção com esse público, E na verdade é até mais fácil vender pra esse público, Se você fizer esse passo a passo, De entrar em contato, Abordar, É, Gerar empatia, É, E deixar ela falar, E não tentar já de cara empurrar o produto, Beleza? Mostrar pra ela o propósito, Mostrar pra ela que você tá ali pra ajudar, Não julgar, Não tentar interferir nas decisões, Assim, Imediatas dela, É, E, Dessa forma você consegue conectar, Gerar conexão, Gerar uma conexão interessante, Pra depois você mostrar que existe um tratamento, Existe, É, Existe uma, Uma, Uma transformação, Que ela consegue chegar, E aí sim, Mostrar o propósito, Então, Do Capriu, E ofertar o Capriu, Beleza? É, Então era só esse ponto, Pra trazer também pra vocês, Pra vocês ficarem atentos, Quando fizerem a abordagem, Beleza? E, Vão mandando aí, Então, Suas dúvidas aqui, É, No aula.7play.com.br, Pra gente ir batendo bola aqui, Beleza? Brenda, Pode seguir. Então vou seguir, Ok, Beleza. Vamos lá, Então, Como o Thiago falou, O Thiago tocou num ponto, Muito importante, Cara, Muito importante mesmo, Que é, Deixar o cliente falar, É, A gente, Trabalhou com alguns nichos, Aqui no 7Play, Né, Ao longo desse tempo, Até hoje, Trabalho ainda, Com alguns nichos, E eu posso, Cara, Te afirmar, Com certeza, Tipo, Não só, Com os estudos e tal, Que a gente, Com os estudos que a gente faz, Mas, Com a prática, Com a técnica, Com o teste, As pessoas, Elas gostam de ser, Ouvidas, Então, É muito importante, Principalmente, Pra, Pra, Pro público mais velho, O público ali, É, Na casa dos 50, 60 anos, É, Que você, Escute, Porque, E não só pra eles, Ok? Tipo, Esse é um problema, É, Maior, Mais comum, Né, É, Mais, Mais, Fácil de ser visto, Em pessoas com 60 anos, Por exemplo, 60 anos mais, Mas, É, Todo mundo gosta de ser ouvido, Ok? Então, É, A oportunidade de falar, É um prêmio pras pessoas, E você, Pode jogar com isso, Você pode jogar, Deixando a pessoa falar, E quando a gente deixa alguém falar, Fazendo perguntas, Você ganha mais, Quando você pergunta, E afirma na hora certa, Do que quando você passa a conversa inteira, Afirmando, Então, É, O que a gente cria, Quando a gente pergunta? A gente cria duas coisas, Quando você pergunta, É, Confirmando, É, Quando você sabe, É, Que você quer um sim, Por exemplo, É, Eu vou te ajudar, A concluir, É, A adquirir seu capotril, A concluir a sua compra do capotril, E, É, Combater, Ter, É, Ter essa solução, Para combater a sua depressão, Ok? Exemplo, Tá? Então, Tipo, Eu vou te ajudar, A combater a sua depressão, Agora, Ok? É, Como essa solução, Natural, Tudo bem? Quando você pergunta, Tudo bem? Você acabou de oferecer ajuda, Por exemplo, É, Nesse geólogo, Que eu queria aqui, Rapidinho, Você acabou de oferecer, Ajuda para a pessoa, Ela quer ser ajudada, Você sabe disso, E aí, Você termina a sua frase, Não, É, Confirmando, Tipo, Eu vou te ajudar, Ponto, Mas você fala, Eu vou te ajudar, Ok? E aí, O que você quer de volta, Você quer um sim, Porque você só não entrou ali, De brincadeira, Para conversar com você, Às vezes tem dessas, Você encontra essas pessoas, Que ficam ali, Na conversa de brincadeira com você, Mas, Muitas vezes, O cliente, Ele quer que você, Converse com ele, Ele quer ser convencido, Entende? Você que está na conversa, Você que está mantendo a conversa com você, Ele quer ser convencido, Porque precisa dessa ajuda, Então, O que ele faz? Você vai, E pergunta, Ok? E aí, O cliente responde, Sim. E muitas vezes, Ele, Devolve para você, Outras afirmações, Outras objeções dele, Que são oportunidades, Para você matar, Então, Vamos lá, Por exemplo, A Suzana, Vamos voltar na Suzana, Porque a gente está agarrado, Nessa Suzana aqui, Então, Vamos lá, Digamos que você falou para a Suzana, A Suzana, Você se apresentou e tal, Eu sou representante, Representante, Capri, Não, 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 Eu vou te ajudar, Agora, Tudo bem? No que você precisar, Para conseguir adquirir o seu Capri, Ok? E aí, A Suzana responde, Ok, Mas, Eu tenho medo, Porque, Eu não tenho tempo, De ficar, Tomando remédio, Eu não sei mais o que fazer, Porque, Esse é um problema muito sério para mim, Mas, Eu não tenho tempo, De ficar tomando remédio, Ok? Exemplo, E aí, Ela apresentou, Essa objeção para você, Tá bom? E aí, Você pode, Responder, A essa objeção dela, Com, Uma nova pergunta, Que vai fazer com que a Suzana, Conclua que para ela, O Capri, É a melhor opção, Tá bom? E aí, Você pode responder, Por exemplo, Mas, Suzana, É, Eu entendi, Que esse é um problema muito sério, Para você, Eu vou te ajudar aqui, É, No que você precisar, É, Mas, Você acredita, Que, Com, Com, Mas, Você acredita que você tem, Por exemplo, Cinco minutos no seu dia, Para cuidar de você, Desse problema, Que você disse, Que você mesmo disse, Ser tão sério para você? E aí, Suzana responde, Sim, Cinco minutos eu tenho, Então, A gente já criou aqui, É, A Suzana, Anulando, A objeção que ela apresentou, E você se mostrou, É, Fácil ali, De fácil acesso para ela, Só, É, Mostrando para ela, Que você, Para o seu lead, Que você, É, Está ali disposto a ajudar, Então, Matou a sua objeção dela, Sem forçar a venda, Sem ficar, Estando chato, Sem nada, Você só, Está fazendo o que você, Já falou para o lead, Desde o início, Que você ia fazer, Você já falou para ele, Que você ia ajudar, E, Ele concordou, No caso aqui, Com a gente, A Suzana, Então, É, Vai perguntando, Durante a conversa, Ok? Porque você quer, Que ele monta, Aquele cliente com você, Você quer montar, Aquele lead com você, Então, Você vai perguntando para ele, Ok, Tudo bem, Eu vou fazer isso, Tudo bem, Você, Você clica aqui, Não, Não, Clica aqui para fazer isso, Não, Então, Você vai, Vai perguntando, Vai questionando, E mantendo a conversa, Isso vai gerar, Coerência, Compromisso, Porque o teu lead se convence de que ele quer comprar o produto, Ou seja, O seu cliente se convence de que ele quer comprar o produto, A Suzana, Na nossa conversa, Ela mesma falou que ela tem tempo para tomar o captrio, por exemplo, Então, ela já se convenceu da objeção que ela tinha, Que ela já matou a própria objeção, E aí, ela tem o compromisso, Porque ela mesma já afirmou para você, Diz que aquilo é o certo para ela, E outra coisa também que você cria na conversão para um, Quando você pergunta, É que você mantém o lead na conversa com você, Então, você o tempo todo está falando com ele, Você o tempo todo está ali, Se essa pessoa, Ela por algum motivo, Razão, Existência, Ela não quiser comprar de você, Ela vai te falar ainda, Porque vocês estão até um relacionamento, Então, Perguntas, Mostrar ali que você está interessado na pessoa, Gente, pode mandar suas dúvidas de tráfego aqui, Aqui que a gente vai respondendo ao longo do regalo, Então, mostrar para a pessoa ali, Para o lead, Que você está com ela, Facilita a sua vida, Mantenha o relacionamento, E aumenta as chances de converter, Tá bom? Por onde está, pessoal, Eu já vi que tem outras perguntas aí, De conversão, De conversa e tal, A gente vai respondendo ao longo do hangout, Tá bom? Mas, os pontos principais que eu tinha aqui para tratar com vocês, Que o Tiago também tratou, Não sei se o Tiago quer complementar alguma coisa agora também, Então, Oi, E aí? Oi, Tiago? Tiago, está congelado, Está descongelado, Tem microfone, Tudo certo, Ninguém está te ouvindo, Tiago? Não, era só isso mesmo, Ficar, Ter essa atenção ao lead, Conectar, Chamar e vender. Show de bola, Então, é isso, A gente falou sobre, Ser represente, Capture ok, Não usar o termo afiliado, Ser simpático, Conectar, Chamar frente pelo nome, Seguir o mesmo vocabulário, Falar sobre propósitos, Sobre a seriedade, Falar sobre o compromisso, De tratar, De ajudar no tratamento da depressão, O cliente tem sempre razão, E continue montando relacionamento, Conversem, Perguntem, E sejam cada vez mais próximos, Valeu? Foi top, Foi 10. Maravilha, Mutou aí? Calma aí, Calma aí, Calma aí, Tudo que eu estava falando aqui, Estava saindo no computador da Brenda, Atrás de mim, E coando na sala, Brenda, Tiago, Muito obrigada, Pela participação de vocês, Anderson, Vou pedir sua ajuda agora, Porque, Só para a gente poder entender, Tudo que aconteceu até agora, Recapitulando, Brenda apresentou produto, Depois falou de venda um a um, Em comentário, Em chat, Em WhatsApp, Enfim, Leo também trouxe estratégia, Agora eu vou mostrar para vocês, Hoje eu subi, Duas coisas novas no material do Capitril, Um que foi a questão da estratégia de campanha de conversão, A gente atualizou o material, Quem está com a gente desde o início do produto, Sabe que a gente já fez isso algumas vezes, Se eu não me engano, Já é a terceira vez, Ou quarta, Que a gente está atualizando isso, Eu sempre deleto o anterior, E aí atualizo, Para não ter nenhum tipo de confusão, Porque se tratando de campanha de conversão, A galera precisa realmente estar com o material certinho, E também subir algumas imagens, Então Anderson, Eu quero trabalhar agora compartilhando a minha tela, Porque aí tem muita gente também que está nos assistindo, Que me chamou aqui no privado, Que não faz parte ainda da Seven Play Academy, Então eu vou mostrar todo o processo, Para a gente poder mostrar onde está o material, Como é que entra, Enfim, Vou colocar aqui na tela, Aí você só me avisa quando estiver ok de algum jeito, Alguém me fala se está aparecendo certinho, Eu já coloquei na minha tela da Academy, Pode, pode dar continuidade, Maravilha, Bom, Seven Play Academy, Sinto dizer que você está perdendo seu tempo, A gente tem vários conteúdos foda dentro da Seven Play Academy, Tem treinamento online explicando tudo o que o afiliado precisa, Tem um treinamento nosso, Que é o principal chamado Afiliado do Zero, E se você ainda não faz parte, É só acessar setplay, Sevenplay.com.br, E fazer o cadastro do Seja Parceiro, E aí quando você já tem o acesso, Essa daqui é a tela principal para poder logar, Então eu vou estar entrando aqui com a minha senha de aluno, Para eu poder mostrar para vocês como é que a gente está com o material do CapTrio, E se você quiser se tornar afiliado do CapTrio. Bom, essa é a tela inicial, Onde a gente tem o vídeo do Marçal, Dando boas-vindas, A Seven Play Academy, Mas o que eu quero mostrar para vocês está aqui. Essa estrelinha aqui significa a nossa vitrine de produtos, Então você vai clicar aqui, O CapTrio está logo aqui, Como o nosso segundo produto, Clicar em CapTrio, Tem um vídeo fantástico da Brenda apresentando a oferta, Então se você ainda não é afiliado, Se você quer saber um pouquinho mais sobre o produto, Tem esse vídeo da Brenda que é foda, E aí aqui embaixo você tem o botão para solicitar a sua afiliação, E o botão com o link do material. Se você clicar em solicitar a sua afiliação, Você vai ser direcionado lá para a Monetize, E aí você vai fazer o processo dentro da plataforma, Para poder pedir afiliação ao produto. O produto não está disponível na loja da Monetize, Que é a loja lá de produtos da plataforma. Para você se tornar afiliado, Você precisa estar dentro do Seven Play Academy, E aí pegar esse link aqui dentro. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês é que, É o link do material. Então, a gente vai entrar aqui. Deixa eu ir com a minha guia anônima, Para poder ficar só a tela dele. Ainda está compartilhando, tudo certinho? Beleza. Então vamos lá. Isso daqui é todo o material que a gente tem do Capture Disponibilizado para você. O que eu vou mostrar agora, Só para a gente... Isso aqui é um material que vocês têm acesso, Eu não vou ficar abrindo página por página, Eu vou direto ao ponto que a gente precisa. Mas só para vocês entenderem, A gente disponibiliza banner, Disponibiliza depoimento de cliente, Que você pode usar, É prova social, Isso daí é super interessante, Para matar a objeção do seu lead. Todo o material relacionado a Facebook. Tem o material do FAC, Tem um FAC incrível, Que a gente criou para... Cara, sério. Eu fico puta quando a afiliada não leu o FAC do produto. Tanto o que a gente disponibiliza aqui, Como o que a gente disponibiliza na página de vendas do produto, Porque tem as informações principais, Tem as dúvidas dos clientes, Que você pode tirar ali com a facilidade, Porque o material está na tua frente. Tem imagens do produto, Se você precisar, Imagem do pote. As páginas disponíveis, O público, Onde a gente fala de persona, De dor, De toda a questão, Para quem precisa desse último ponto, Que a Brenda levantou aí, Para poder estar trabalhando com a comunicação certa com o lead, Tudo direitinho. As regras, As regras são muito importantes. Todo hangout eu falo sobre regras, Toda aula ao vivo eu falo sobre regras. Em específico do CapTrio, Que é um produto que a galera andou fazendo besteira, Estava usando imagem que não devia. A gente mudou toda uma comunicação do produto, Para poder orientar da melhor forma o afiliado, Para poder minimizar esse tipo de problema. Então, por favor, Sigam as regras. Se os afiliados não seguirem as regras, Se você não seguir a nossa regra, A gente pode estar cancelando a sua afiliação do produto. A gente vai estar entrando em contato antes. Claro, nenhuma afiliação vai ser cortada. Mas você precisa seguir. E o vídeo, Tem aqui os vídeos que a gente disponibiliza também. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje? Pastinha Facebook. A gente tem campanha de conversão, Coop, Exemplo de anúncio, Imagem para remarketing, Imagem para anúncio, Lista de compradores e lista de palavras negativas. O que eu subi novo para vocês é a campanha de conversão. Basicamente, tudo que o Léo preparou, Tudo que o Léo apresentou para vocês no início. Então, tem suas primeiras campanhas de conversão, Como é que você vai trabalhar? Você vai subir uma campanha, Cinco conjuntos de anúncio, Um anúncio. Nível de CBO, O orçamento. Qual é a janela de conversão, Que é a janela de sete dias. As principais dicas, Que foi o que o Léo falou, Deixa rodando, Se nos três primeiros dias não tiver nenhuma venda, Pode desligar aquele conjunto que não está performando. Após sete dias, O que precisa fazer? Como é que é o processo de escala? Então, assim, A gente detalhou tudo. Aí aqui, Não usar cloaker. Qual é o funil? É o advertorial que tem ano 20 palavras, Que foi apresentado logo no início do Hangout. Em seguida, Páginas de vendas e check-out. Facebook, Instagram, Mobile, Feed, Tudo relacionado, Tudo bem detalhadinho aqui, Para não ter erros. Como é que a gente faz o remarketing? O remarketing pode ser feito para que público? Todas as observações, Orientações sobre cópies, Sobre imagem, Sobre uso de celebridade, A possibilidade de fazer uso de imagem como carrossel. Então, assim, Está tudo muito detalhado aqui nesse documento. A gente subiu hoje. Então, você que já é afiliado, Você que já é parceiro Capriu, E tem esse documento baixado, Porque eu sei que tem uma galera que pega o conteúdo do Dropbox, E baixa para o computador, Dá uma olhada nesse material que eu atualizei hoje. Beleza? E, além disso, Vamos voltar aqui. Ai, meu Deus. Claro que eu ia fazer besteira, Então, a gente fecha aqui. Vamos abrir de novo. Facebook. E, além do material de campanha de conversão, A gente subiu algumas imagens de anúncio. Como é que você vai saber o que é o novo? O que é a novidade aqui dentro do nosso material? Está aqui, ó. Imagens atualizadas, 29 de 10. No dia de hoje. Essas imagens foram atualizadas através do nosso produtor, Do Miller. E também, em conjunto com os top afiliados. Então, assim, são imagens. Eu vou abrir aqui. São imagens que a gente está disponibilizando para vocês. Que o Miller está disponibilizando. Que afiliados já tiveram grandes resultados. Isso não significa que o mesmo resultado de um Seja o seu resultado. Que o resultado que uma pessoa tenha tido. Ou que nós tenhamos tido. Ou que o produtor tenha tido seja igual ao seu. São imagens que os afiliados rodaram. Que tiveram bastante conversão. ROI positivo. Excelentes métricas. Mas que a gente precisa que você tenha também a sua. A gente sempre fala, né? A gente ensina você a pensar. A gente mostra para você que é importante pensar. Então, são imagens que você pode se inspirar Para criar as suas próprias imagens, né? Então, tem aqui uma série. A gente subiu. Foram nove imagens que a gente subiu. E aí você pode se inspirar. Para poder estar montando as suas imagens. Para estar trabalhando com o CapTrill. Então, esse é todo o material que a gente tem disponibilizado. Dentro do Dropbox. Que eu já orientei como é que entra. Que é lá dentro da 7Play Academy. Então, vamos voltar aqui. Vamos ver se eu sei voltar. Consegui voltar? Anderson, o que eu preciso fazer? Foi. Está aparecendo já, Mário. Você só não pode compartilhar a tela do Hangout. Que aí fica tudo estranho. É, eu percebi. Posso voltar para a minha tela? Foi. O que eu tenho que fazer? Porque eu ainda estou compartilhando, né? Então, você não quer... Não, eu quero deixar de compartilhar. Ah, não. Beleza. Eu faço para você aqui. Não tem problema. Não, pode voltar para mim. Só me avise. Porque eu não estou vendo. Já voltou, Mário. Voltou? Voltou. Beleza. Tá. Então, é... Bom, então foi o material que eu apresentei para vocês. Eu preciso que vocês tenham muita atenção. Se tem dúvida, se tem qualquer questão, qualquer coisa para falar. Gente, vai aqui no nosso comentário, aqui embaixo. Eu acho que fica aqui embaixo, né? Porque a gente fica em telas diferentes. Mas, tira sua dúvida sobre o produto. Aproveita essas próximas duas horas para a gente poder estar conversando bastante sobre o CapTrio e tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza? Bom, a gente tem uma série de perguntas para fazer, né? Para poder estar tratando aí com vocês. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que alguém inseriu aqui no meio do meu cronograma. O Léo me pontuou aqui. Eu? Oi. Vamos passar o vídeo da Start de novo aí, agora, com áudio, com som. Aproveitar para dar um intervalozinho para a gente poder ir no banheiro, fazer as nossas se reorganizarem aqui. E eu queria dar um recado para quem não está assistindo a gente na página de novo. É, tem uma galera lá no YouTube, né? Que eu estou vendo. É, tem uma galera no YouTube. O link que está disponível para ir para a Start, ele está lá na página aula.sevemploy.com.br. E daqui a pouco eu vou tirar esse desconto do ar. Então, corre lá, acessa a página, deixa a sua dúvida lá, porque daqui a pouco o desconto vai sair do ar. Então, eu vou passar o vídeo para vocês aqui de novo. Deixa eu dar licença, Mário. Só um minutinho. Vamos rodar esse vídeo com áudio agora. Vamos lá. 5, 4, 3, 3, 1 Eu tenho isso melhor, eu treino você com muita onda, vem de propôs, pra ser o melhor. Então, galera, esse foi o vídeo da nossa última Start. Se você quiser participar, clica no banner aí embaixo, corre lá na página start.sevemploy.com.br. Vai lá, Mário. Bom, vamos lá. Antes da gente começar a tirar todas as dúvidas, eu vou dar só mais um super recado ainda sobre o Cap Trio. Galera, novembro está se aproximando, né? Além da Acelera Cap Trio, que é a corrida que a gente vai estar começando dia 1º de novembro, que a gente vai dar mais informações aí no decorrer da aula. Tem também uma super novidade, né? A gente tem a semana da Black Friday. E o Cap Trio é um produto que trabalha com a página de remarketing, né? Que vocês já conhecem, que é a página de oferta. Mas que a gente vai estar fazendo uma ação dentro de um determinado período, dentro de um determinado período no mês de novembro, para uso liberado dessa página. Pra gente poder conseguir trabalhar ainda mais e ter maiores conversões aí com os nossos clientes. Então, a gente vai orientar tudo certinho com vocês. Vai estar disponibilizando a página. Vai estar dizendo qual é o período que vocês vão poder usar, né? Qual é o momento que vocês vão poder estar usando. Ajudar na comunicação, ver, de repente, umas dicas para anúncio. Umas dicas para poder estar fazendo uma melhor conversão. E trabalhar com essa estratégia aí, que é a Black Friday. Que todo ano a gente, aqui na 7Play, trabalha com os nossos produtos. Mas agora a gente está com os produtos de parceiros. E o Miller deu essa super ideia, eu achei incrível. E aí a gente vai estar no período de novembro trabalhando também com o Cap Trio. Com essa página de oferta, que eu sei que isso daí é o que muitos querem, né? A gente fala que só pode ser usado para quem faz o... Só pode ser usado para a remarketing de initiate. E a galera quer usar a página adoidada. E aí vai deixar agora só nesse processo de novembro aí da Black Friday, beleza? Então agora a Bianca fez um... Muitas perguntas aqui. Fez um apanhadaço para a gente poder estar agora respondendo uma a uma. Então, como de costume, eu acho que quem mais vai falar agora é o Léo, né? Porque vai vir tráfego um atrás do outro. Ainda mais depois da aula que ele deu, é o que a gente mais vai ter de dúvida. Então eu vou começar a organizar aqui. E vou passar para você... Vou estar passando para o Léo, para o Léo poder estar nos ajudando. Então vamos lá. Léo, primeira pergunta, que na verdade são quatro. Mas aí eu vou fazer uma por uma para a gente poder ter essa... E devagar, né? Para não se perder. É do Ricardo Rangel. E a primeira pergunta foi... Qual a melhor estratégia para acelerar o público que é comprador? Para acertar, desculpa. Existe um processo para identificar e corrigir isso mais rápido? Como é que o... Rapidinho. O que houve? O que houve? O André está falando de uma foto da pessoa que está aí, Anderson, o que você quer, meu amigo? Não, estou só lembrando aqui para a gente poder postar, para a galera poder concorrer ao sorteio que vai ter mais tarde. Então bota a tela de todo mundo aí para a gente poder fazer. Calma aí. Foi? Por que tudo no meio? Não sei o que foi isso, não. Essa parte é aleatória. É aleatória. Então, galera, olha só. A gente vai sortear algumas coisas aí até o final do Hangout. Você que está... Hangout não. Olha, o Léo aí com o Capitril na mão. Capitril, Capitril. Você que está acostumado a assistir nessas aulas ao vivo. Então, até o final, a gente vai estar sorteando algumas coisas. E para que isso seja possível, para a gente fazer aquele sorteio maroto, você vai tirar uma foto agora dessa equipe aqui. E vai marcar quem, Anderson? Sabem Play. Marca Sabem Play. Tá, você vai tirar... Acelera Capitril. Acelera Capitril. É isso aí. Vai tirar uma foto aqui. Aí eu não saio. Dizendo aqui. Vamos aí. Marcando o Seven Play, postando lá no seu Instagram. E a gente vai começar o ensortariz aí pela frente. Foi? Tem que fazer pose? Tem que fazer o 3, 2, 1 para a pessoa tirar foto, pô. Ah, então, a foto vai fazer agora. 3, 2, 1. Calma aí, gente. Bianca, vem. Bianca está se falando. Onda, seu Instagram é marcar.oficial, tá? Se você quiser me... Capitril, capitril. Na próxima, eu vou botar para marcar só você. Capitril. Calma aí, que a minha foto vai ser. Então, tira uma foto agora com essa galera aí. Marca o Seven Play, que a gente vai começar o sorteio já, já. Capitril. Capitril, capitril. Foi, 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 foi. Foi? Beleza. Foi. Tá marcar lá, que a gente tá concorrendo aí o sorteio no final do Hangout já. E mandar uma história do Marcio. Acorda, Marçal. É, acorda, Marçal. Posso seguir? Foi. Bom, gente, então tá. Vamos lá, voltando. Não deixe de marcar a Seven Play. A gente vai estar fazendo os sorteios até o final do Hangout. A gente sempre, ao final da aula ao vivo, a gente sempre sorteia kit, curso, enfim. Tem um monte de coisa aí vindo pela frente. Mas vamos agora pegar essas últimas duas horas e ir em cima das perguntas, beleza? A gente já entregou bastante conteúdo até agora, então vamos agora começar a tirar dúvida. Então, Léo, a primeira dúvida é do Ricardo Rangel, tá? Ele perguntou qual é a melhor estratégia para acertar o público que é comprador e se existe algum processo para identificar e corrigir isso mais rápido. Você quer que eu faça as próximas ou uma por uma? Depois ele perguntou qual é o orçamento recomendado para uma boa validação do público e se existe um tempo de maturação para começar a ter ROE positivo. Então, vamos uma por uma, beleza? E tem uma grandona no final. Então, segue aí. Anderson. Show. Vamos lá, Rangel. Na verdade, em público, eu sempre falo para o afiliado deixar o Facebook trabalhar para vocês, né? Porque ninguém melhor que o próprio Facebook para descobrir o melhor público. Então, no começo, quando você ainda não tem um pixel otimizado, quando você não tem nada ainda, tá subindo as suas primeiras campanhas, eu recomendo você aplicar aquela estratégia do público que eu mencionei, que é homens e mulheres, né? Na faixa de 35 mais, né? E aí, conforme a primeira janela de sete dias, você já consegue visualizar, né? No relatório, e isso eu falei mais cedo, você consegue ver o detalhamento do público que mais engajou. Então, de repente, se engajou mais mulheres, se engajou uma faixa etária específica, você pode fazer um teste, né? Nas suas próximas campanhas, aplicando esse direcionamento, né? Então, isso aí facilita para você otimizar a sua grana também, entendeu? Para você, não é que você não vá vender com outro público, mas na tua campanha, no teu pixel, aquele público específico foi o que mais engajou. Então, eu, por recomendação, sugiro você direcionar para esse público já, entendeu? Mas não, de forma alguma, desconsidere o anterior, porque o anterior também vende, tá? Então, eu tenho afiliado até, que criou já, e isso eu até discuti exatamente essa questão com o Miller mais cedo, eu tenho afiliado que criou ranges de públicos, logicamente ele tinha um orçamento razoável para gerar as campanhas, ele criou ranges de públicos, então da faixa de, sei lá, 35 a 44, de 45 a 54 e de 55 a 65 mais, entendeu? Ele criou essas faixas, ele pode segmentar por homem e mulheres, e aí, logicamente, você gasta uma grana maior, mas seguindo a linha do que o Facebook já te entrega, eu acho que é o melhor caminho, tá? E a segunda pergunta é de validação, né? Em que momento você consegue validar isso, não é isso? Qual o orçamento recomendado para uma boa validação? Então, o orçamento recomendado para uma boa validação, na verdade, é seguindo aquela estratégia de orçamento que a gente colocou, né? Porque ali, na primeira campanha que você cria, considerando os cinco anúncios, né? Você está colocando cinco criativos diferentes com o mesmo público, que é um público aberto, né? E aí, com isso, você já está identificando o teu criativo campeão e, consequentemente, você já está identificando o público que mais se engajou no teu anúncio, entendeu? Então, eu, nas próximas campanhas, eu tento já fazer um teste com o público mais direcionado. Tá bom? E a outra pergunta, Mari. Obrigada, Léo. E aí, ele pergunta se existe tempo de maturação para começar a ter ROI positivo. E depois, ele pergunta qual a melhor forma de... Ah, e aí a objeção de preço, que a Brenda já falou no um a um. Certo. Com relação a ROI positivo, né? Logicamente, no começo, a gente está validando, tanto o criativo quanto o público, está validando a tua oferta, né? Então, pode ser que não ocorra vendas. Eu até vi uma pergunta, rapidamente, no chat, lá na aula, falando de alguém que anunciou e estava com métricas excelentes e não vendeu nada, né? E o que ele faz nesse momento? Na verdade, as métricas, elas, por si só, dizem muita coisa, mas não são unicamente a mandatória, né? Elas são como uma segunda parte da análise das tuas campanhas. Quando você não tem nada, elas são a primeira parte de análise. Mas o primeiro resultado que eu olho, a primeira métrica que eu olho é o resultado. Se está vendendo, ela é mandatória. Se ela não está vendendo, eu olho as segundas métricas, que é CPM, CTC, CPC e CTR. Entendeu? Porque se elas também estiverem horríveis, não tem porquê você continuar rodando a campanha. Entendeu? E se elas estiverem boas, em algum momento, meu caro, vai sair alguma venda. Aí vai depender do teu sangue frio, da tua disponibilidade de orçamento para manter aquela campanha rodando por mais tempo ou parar de cara, né? Eu sempre faço uma análise, basicamente, de três dias, dentro da janela de sete dias. Que seria, nas primeiras 24 horas, você olha as suas métricas iniciais para ver se está muito ruim e você precisa parar aquelas campanhas e subir novas. Em três dias, para ver exatamente quais são os melhores criativos para ver o que eu pauso e o que eu mantenho rodando. E no sétimo dia, para falar o seguinte, esse aqui é o criativo campeão, esse aqui que eu vou duplicar a campanha, esse aqui que eu vou aumentar o orçamento. Entendeu? Então, no primeiro momento, eu faço essa análise nesses três dias, um, três e sete, tá? Observando, principalmente, resultados, né? O que está vendendo é o mandatório e depois, em segunda análise, são as métricas secundárias, CPC, CTR e CPM. Lembrando que o CPM, né? Ele é influenciado muito diretamente pelo próprio Facebook, pelo momento que você está passando, né? Então, a gente vai iniciar um processo agora de Black Friday, em novembro e Natal, em dezembro, onde o teu CPM vai subir naturalmente, você querendo ou não. Não adianta você botar o melhor criativo da sua vida, o seu CPM vai ficar mais caro, porque, por experiência, essa época do ano, né? Black Friday e Natal, é a época que as grandes empresas, elas estão anunciando muito fortemente, que é o maior período de vendas deles. É a época que eles têm que consumir o orçamento do ano, né? O que ficou residual. Então, eles têm grana em caixa, tem que gastar aquela verba naquele ano fiscal. Então, eles começam a injetar dinheiro e aí você passa a concorrer diretamente com os grandes e aí o teu CPM sobe mesmo, tá? Mas, por via de regra, o que manda é o teu resultado. Valeu? Maria. Obrigada, Léo. Eu acabei confundindo aqui, dizendo que a Brenda tinha respondido isso no conteúdo dela um a um, mas não respondeu. Então, Brenda, ainda com o Ricardo Rangel, ele fez a seguinte pergunta. Qual a melhor forma de responder qual o preço quando os leads postam essa pergunta no comentário do anúncio do Facebook? É melhor eu responder diretamente? Eu tenho respondido que depende do kit e que há descontos maiores para um tempo de tratamento maior. E daí, peço para conferir no link da página do produto. Você acha que essa é a maneira certa? Existe alguma dica aí para o Ricardo? Agora foi. Perfeito, perfeito. Perfeito, Mari. Perfeito, Ricardo. Bom, essa objeção do afiliado, ela é muito comum. O que é que ele responde quando o cliente vai no teu comentário, no teu anúncio e fica perguntando qual é o valor, qual é o preço? Vamos lá. As pessoas, elas já são anunciadas por natureza. Então, é compreensível que o cara lá, a mulher, queira saber logo o preço do produto, certo? A gente quer saber isso, muitas vezes. Então, qual é a grande sacada aqui? Você está certo, ok? De não falar o preço de caro. Eu também não gosto de falar, até mesmo porque se o seu lead, seu prospecto ali não tiver aquecido, se o cliente não tiver aquecido, ele vai olhar o preço e ele vai julgar por si só se está caro ou se está barato. E caro e barato é relativo. Se ele achou caro, ele entendeu que não vale a pena ele gastar dinheiro com aquilo, então ele não viu valor. Nessa hora, qual é o ideal? Antes de mandar para o link, certo? Antes de mandar o cliente ir para a próxima página, que no teu caso pode ser a página de vendas, se você já está apresentando o produto, mostrar muito valor para ele já antes de encaminhar ele para o preço. Ali nos comentários, você não vai falar para ele qual é o preço. Você não vai deixar ali nos comentários para qualquer um que quiser ver quais são os preços dos kits do produto, tá bom? O que você vai fazer? Você vai trabalhar benefícios, transformações, prova social. Então, você pode mandar ele para o link para ele avaliar exatamente essa estratégia de falar que depende do kit e tal. É exatamente a estratégia que eu indico para você. Só que antes, você já pode falar quais são os benefícios, tá bom? Tipo, olha, fulano de tal que comentou, fulano de tal. Que bom que você demonstrou interesse no produto, esse é um produto que funciona no preço e se é isso, é 100% natural, que todos os dias faz com que milhares de pessoas no Brasil tenham uma nova chance de recuperarem sua vida, de transformarem seu humor, de melhorarem relacionamentos e até mesmo serem felizes, alcançarem a felicidade todos os dias, assim, exemplo, tá bom? Trabalhando as transformações do produto. Então, a gente falou de benefícios, né? Do porquê do produto, falou as transformações com ele e aí você pode falar. Inclusive, Suzana, tem vários depoimentos sobre o Catril na internet. O site que eu estou te mandando, no site que eu estou te mandando, você pode ver tanto outros depoimentos de pessoas que tiveram resultados, de quem comprou e aprovou, quanto também saber qual é a melhor opção para você. Então, esse é um roteirinho simples que você pode seguir, tá bom? Benefícios, transformações, falar que tem muitas pessoas que compram todos os dias, que ela, inclusive, pode ver depoimentos dessas pessoas na próxima página. E também, além de ver esses depoimentos, então, ela define qual é a melhor opção para ela e, é claro, que os preços vão variar, inclusive, nesse próximo link, tem descontos especiais que só aumentam, aumenta o desconto dependendo da escolha dela, tá bom? Então, você aí tem um roteiro já para seguir no seu comentário e costuma converter muito bem. Valeu? Obrigada, Brenda. Opa. 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 Agora foi. Brenda, obrigada. Vou continuar com você e agora vou pedir também a ajuda do Tiagão. Vamos lá. Agora a dúvida é do Christian. O Christian fez duas perguntas. A primeira, como criar imagens para obter um bom CTR no Facebook e quais ferramentas usar para criação? E a segunda é, como montar uma cópia? Qual o passo a passo e o que fazer primeiro? Bom, aí ele perguntou uma opinião. O que fazer primeiro? Colastro e no Cap Trio. Christian, eu acredito que você deve escolher o produto que você mais se identifica. São excelentes produtos que convertem muito bem, mas eu acho que a melhor forma de você escolher qual oferta que você vai trabalhar é aquele que você mais se identifica, tá? Então, eu já ia falar, Léo. Brenda e Tiago, fala para mim, por favor, um pouco sobre criação de imagem e criação de cópia. Beleza. Bom, estava comendo. Bom, só para... A minha internet oscilou aqui. Eu não sei se a Brenda chegou a responder na questão anterior sobre o preço, que é uma parada muito maneira também, é você fazer comparações. Chegou a falar disso, Brenda? Não, não. Não falei. Não, é uma parada maneira de, tipo, o cara está questionando o preço e você, depois de usar vários gatilhos, permanecer achando que está caro, você trazer a ideia de, pô, está caro, mas está caro comparado ao quê, sabe? Tipo, está caro comparado a um profissional, uma consulta que talvez você não tenha como ir agora, está caro comparado a um tarja preta, tá ligado? Tipo, você não está caro comparado ao quê, especificamente? E assim você vai tentando também quebrar a objeção. E aí a pergunta agora é da Mari, né? Bom, primeiro, em relação à imagem, cara, dentro de uma estrutura de anúncio, a imagem é o primeiro lugar onde a pessoa vai olhar, tá? O que a gente vai entender dentro da estrutura lá, até do funil AIDA, de atenção, interesse, desejo e ação, é que essa imagem precisa chamar a atenção daquela pessoa, tá? E chamar a atenção não necessariamente é pendurar uma melancia no pescoço. Chamar a atenção pode ser simplesmente algo que conecte com o momento daquela pessoa. Por exemplo, sabe quando você está, tipo, procurando alguma coisa, está vivendo alguma coisa, sei lá, tipo, você está procurando um lugar novo para você morar, um lugar para alugar, e aí você passa pelaquela rua sempre as mesmas vezes, está sempre passando pelaquela rua, e você nunca tinha reparado em placas de alugas. Tipo, você começa a reparar naquelas placas uma vez que você começa a direcionar a sua energia para a atenção que você está tendo naquele momento da sua vida. Por exemplo, você está procurando, sei lá, um carro ou qualquer outra coisa, e aí quando você começa a ter mais atenção naquilo, você percebe que aquilo começa a aparecer muito, e você para e olha, nossa, nunca vi tantos carros brancos com bolinhas amarelas. Só que, na verdade, sempre teve carro branco com bolinha amarela, você só começou a perceber agora, porque a sua consciência está mais direcionada a se conectar com aquilo. Então, por exemplo, para chamar atenção em imagens, é interessante utilizar, no CapTrio especificamente, por exemplo, como tem lá as imagens do Dropbox, do cara triste, a mulher, sabe, cabisbaixa, sabe, é uma parada mais dark, assim, depoimento, enfim. Então, é interessante você utilizar imagens que chamem a atenção da pessoa se conectando com o momento em que ela vive. Então, imagina que essa pessoa está com insônia a madrugada toda, tipo, são, mano, sei lá, velho, são quatro horas da manhã, ela está deitada ali com o celular passando, não consegue dormir, e, cara, uma imagem que aparece algo relacionado a isso, a uma pessoa também com insônia, qualquer coisa que remeta à insônia, vai se conectar e chamar a atenção. Beleza? Brenda, tem alguma coisa a me acrescentar? Pode continuar, raciocínio, é até engraçado, você ter falado isso, que eu estava lembrando de quando, isso aí, Tiago, gente, se alimenta, cuide da sua saúde, muito bem. Pô, Tiago, sucrilhos? Quem quiser me dar sucrilhos aí, nos eventos aí, então, vamos lá. É até interessante isso aqui, imagens, não sei se vocês repararam quando a Mari estava mostrando as imagens do Dropbox, por exemplo, mas as imagens que costumam converter mais, no caso do Capril, não são necessariamente as imagens que têm cores mais fortes, mais vidrantes, não sei o que, não sei o que lá, mas são imagens que conectam muito bem. a conexão, no caso do Capril, ela é muito importante, então, por conexão, é exatamente isso que o Tiago estava falando, de, por exemplo, a pessoa está com insônia, está ali, triste, deprimida, cabeça baixa, e aí, ela encontra uma imagem que fala com ela exatamente o que ela está passando, imagens, sei lá, de uma mulher, por exemplo, se descabelando, de uma mulher chorando, ou de um homem, como tem ali o exemplo, muito bem passado, de uma cela, como se fosse uma cela na cabeça de um homem, então, são imagens que falam com a pessoa exatamente aquilo que ela está passando, então, é muito diferente você procurar uma imagem que chama a atenção por chamar, e você procurar uma imagem que, além de chamar a atenção, fala com a pessoa exatamente aquilo que ela está passando, porque uma pessoa que está deprimida, no caso do Capitril, por exemplo, os clientes do Capitril, antes de serem clientes, uma pessoa que está passando por essa situação em que ela está triste, ela está afetada, ela não vai olhar uma imagem de uma família feliz, de alguém sorrindo, vai falar, pô, o universo está de sacanagem com a minha cara, não é possível, porque eu estou aqui achando que a vida está uma bosta, que tudo está dando errado para mim, e aí vem alguém e me coloca um anúncio de depressão com gente feliz, com comercial de margaria, saúde, isso para mim não faz o menor sentido, então não vai conectar, então, no caso do Capitril, principalmente, que é o que a gente está trabalhando aqui bastante nesse rig-out, cuidado com isso, cuidado, porque você pode, querendo mostrar para o seu cliente que ele tem uma esperança, você pode acabar espantando o seu cliente, mandando, ele mandar o seu anúncio no subconsciente ou falando mesmo assim, catar pouquinho, porque não vai conectar. E aí, cara, uma outra parada maneira é trabalhar com vídeos, né, então, não só o Capitril, mas se for outro, ou outro produto, Selo Max, Mercado Trader, ou os próprios da LHP, trabalhar com vídeo também é uma boa, tipo, também gera engajamento legal, beleza? E aí, nessa mesma pergunta, tinha qual ferramenta utilizar, não era isso? Eu acho, não é, Mari? Eu acho que é isso. Tá. Cara, então, não sei se o Anderson consegue escrever aí, cara, o Canva, o Canva, não sei se é canva.com ou canva.com.br ou canva.pt.br, sei lá. O Canva, ele é uma ferramenta que ela é free, né, tem lá o plano pago e tal, mas no plano free já dá pra fazer muita coisa, dá pra redimensionar a imagem, pra colocar o tamanho do anúncio, dá pra editar a imagem, tem várias paradinhas legais lá pra você mexer, pra você mexer, caso você não tenha o Photoshop, ou tanto não tem o Photoshop, quanto também não tenha o manejo, né, tipo, o Photoshop também não é, assim, pode não ser tão simples pra todo mundo, e o Canva, e o Canva, ele é mais, é mais facinho de mexer e conseguir editar uma imagem bacana, tá? E uma outra ferramenta bacana, a gente até mencionou isso na última start, é, pra, é, trabalhar com vídeos, é o Lumen5, coloca aí, Anderson, por favor, que é uma ferramenta muito legalzinha também, pra, pra editar vídeos, que dá pra usar também, pra anúncio, é o Lumen, Lumen5, né, que posso colocar aí depois, é essa aí. Tá me ouvindo? Não certinho? Outro ponto também, é, além dos vídeos, por exemplo, GIF, cara, e GIF também é uma, um criativo aí, que você, um tipo de criativo que você pode testar, lembrando que é por sua conta em risco, ok, a gente disponibiliza, o produtor, o Miller é muito participativo no produto, ele é muito atento aos afiliados, ele também disponibilizou pra gente, várias imagens que também foram testadas e tudo mais, e, que você pode partir delas, pra fazer seus testes, mas é uma outra opção de, que também é uma opção de criativo, só pra gente, é, falar que é também um GIF, ok, então a gente tem as imagens estáticas, a gente tem vídeo, é, abusa aí do vídeo do doutor, porque converte para a caceta, e também tem os GIFs, eu não sei se eu consigo compartilhar a minha tela aqui agora rapidinho, vou tentar aqui, tá bom Anderson? Ok, ok, deixa eu ver aqui, tá compartilhando? Não, ainda não. Ainda não? Não. Pois, foi. Agora foi? Não. Não? Foi, foi? Estão vendo aqui? Por exemplo, tem um bicho aqui, eu só pesquisei depressão, tá aparecendo aí? Só pesquisei depressão, e selecionei a cor aqui também, pra ficar próxima das cores ali, dos criativos também, e entrou aqui o link, tá? Então, também, essa opção aqui também, lembrando que a cada teste, quando vocês podem testar, parou de compartilhar a tela? Parou? Lembrando que é uma opção, ok, para teste, mas, é, eu preciso aqui, é pra você procurar a partir dos criativos que a gente já disponibiliza no Dr. Boca, tá bom? Então, é isso. Só queria lembrar aí dos guias. tem algum microfone aí que tá muito zoado, eu não sei se é a Brenda ou o Tiago, mas enquanto vocês estavam falando, tinha um ruído, caralho, meu irmão, tava estranho a parada aqui na sala, falei igual meu irmão agora. bom, vamos seguir aqui, Brenda, Tiago, brigadão, vamos para a próxima pergunta, que agora é do Guilherme D'Ângelo, acredito que seja assim, o Guilherme perguntou assim, minha melhor campanha do Capitril, tem até agora 92 views, na página de vendas, e três initiate check-out, essa métrica está normal? Rodando há três dias, 20 reais por dia, nenhuma venda, nenhum boleto. Guilherme, eu vou pedir para você acessar o Instagram da Sevenplay e ver o vídeo que a gente publicou lá hoje de um trecho da minha palestra da Start. Cara, vamos lá. A gente tá desde o início falando sobre as estratégias do Capitril, né? Você falou aí pra gente que você usou 20 reais por dia, a campanha tá rodando há três dias e você tá entregando aí quantos views e quantos initiates essa campanha teve. Cara, faz o seguinte, chama a sua gerente no privado, no WhatsApp, ou se você já tem o contato dos nossos gestores, chama o gestor e vamos olhar, primeiro, que tipo de criativo você tá subindo. se você subiu do jeito que a gente tá explicando, né? Que é CBO, dentro desse orçamento que a gente já tá vendo que não é dentro do orçamento, vamos tentar organizar aí essa tua campanha pra gente poder começar de fato a ter resultados. Porque 20 reais por dia, nenhuma venda, nenhum boleto, é totalmente normal, tá? Então vamos analisar isso no privado pra gente poder entender o teu cenário de fato e a gente conseguir encontrar aí seguindo o processo que a gente tá ensinando desde o início do Hangout, mas pra gente poder conseguir começar a ter conversão aí na tua campanha, beleza? Então, Léo, quer acrescentar alguma coisa ou pode seguir? Pode seguir. Beleza, então, vamos pra próxima aqui. O Adam Schmitz perguntou qual evento de conversão ele utiliza no advertorial do CapTriu. Léo, ele fez essa pergunta lá no início do Hangout, e a gente não falou sobre isso. E também eu queria aproveitar o gancho, ainda falando sobre evento de conversão, tem também aqui uma pergunta se é pra rodar aquela janelinha de sete dias pra Purchase ou para initiate checkout. Então, já aborda os dois assuntos? No advertorial. E aí eu já quero que você fale da janela de pixel. Beleza? Anderson, pode jogar aí pro Léo. Vamos lá. Pixel de conversão. Na verdade, as campanhas do CapTriu, você vai subir elas com o objetivo de compra direto e não por initiate checkout como a gente tem recomendado em alguns outros produtos. está todo mundo me ouvindo bem? É porque o microfone estava lá pra baixo. Então, vamos lá. Repetindo. Objetivo das campanhas do CapTriu, você já pode subir direto pra compra, pra Purchase e não pra initiate checkout como a gente recomendou em outros produtos. no caso, pelo que eu entendi, quando a outra pessoa pergunta de qual o evento que ele coloca no advertorial, eu estou entendendo que é aquele evento pra marcar a passagem do lead pelo funil. No curso do Academy, o Bruno ensina com o evento padrão do Facebook, que é o View Content no advertorial. A todos os afiliados que eu dou suporte, eu sempre falo o seguinte, que pra mim, como eu falei lá no início, a gente fala de melhores práticas e pra mim, eu prefiro criar, não usar o evento padrão do Facebook e criar um evento personalizado. Qual é a diferença? Ao invés de você escrever View Content, você vai escrever o nome da tua página, que aí no caso é advertorial, se você roda mais de um produto, você pode botar lá ADV-Caprio. O que que isso muda? Em termos de otimização, em termos de marcação de passagem de funil, não muda nada, mas pra mim muda a facilitação, a facilidade de identificação da página que o lead passou. Então, quando eu vejo o evento lá, ADV, PV, Checkout, eu sei que o lead tá passando por essas três páginas, né? Do que você colocar View Content, Add to Cart e Initiate Checkout. Na prática, é a mesma coisa, mas pra identificação, pra leitura, pra mim, se torna mais fácil se eu criar um evento personalizado. Então, fica a teu critério, você que perguntou, não sei o teu nome, mas fica a teu critério, colocar ou o evento padrão do Facebook, que a princípio você pode colocar o View Content, ou modificar ele pra evento personalizado, e aí você pode botar o nome que você quiser, Manuel Joaquim, advertorial mesmo, advertorial Capitril, o nome que for, que facilite a tua identificação, tá? Vamos lá, Mari, próxima pergunta aí. Obrigada, Léo. Bom, então vamos seguir aqui. Léo, duas perguntas, deixa eu só tentar explicar, não pra você, Léo, você já sabe como é que é o processo, mas explicar pra quem tá nos assistindo o que que eu geralmente faço quando a gente tem muitas perguntas e a gente tem aí uma hora e quinze de aula ainda pela frente. Eu começo a pegar blocos do mesmo assunto e junto, porque aí o Léo ele consegue responder o mesmo assunto, né, as pessoas perguntaram teoricamente o mesmo assunto, então ele mata as dúvidas de uma vez só, ao invés de eu ficar pontuando uma a uma e acabar se tornando repetitivo, beleza? Então, o Rogério e a Isaura ambos fizeram perguntas sobre perfil que a gente lá no início falou sobre uma aba Chrome, né, como é que faria a criação de perfil e aí o Rogério perguntou uma aba pra cada perfil ao mesmo tempo no browser e a Isaura perguntou se poderia fazer a criação de perfil no Mozilla. Então, eu queria que você desse um pouquinho de foco nessa questão dos perfis e de como é o processo aí de estar usando vários perfis de Facebook na mesma máquina, beleza? Anderson? Beleza, beleza. O que acontece? Como eu expliquei, nas minhas melhores práticas, justamente pra eu não me confundir, eu crio um usuário do Windows ou do Linux pra separar os acessos na mesma máquina. Justamente pra... Eu sei que se eu tenho o Leonardo 1 e o Leonardo 2, eu não vou conseguir acessar o Facebook do Leonardo 2 no perfil do Leonardo 1 porque eu vou precisar colocar a senha novamente e tal. Então, eu separo dessa forma. Mas, o que eu expliquei pra vocês que é como outras pessoas utilizam por aba de Chrome ou de Mozilla ou Firefox e Internet Explorer que agora não é mais internet é outro nome. Mas, o navegador não importa. Todos eles têm a possibilidade, se você for lá no canto direito, em cima, você tem a possibilidade de criar usuários por navegador. Então, você vai criar o usuário 1, o usuário 2, o usuário 3 e em cada um desses usuários você vai logar um perfil de Facebook diferente. E aí, deixa aquela janela ali. Você pode até criar um atalho, eu já fiz isso, mas eu me confundi, por isso que adotei outra estratégia, mas você pode criar um atalho na área de trabalho, nomear aquele atalho de, assim, usuário 1, 2 ou 3, que aí você sabe qual é o Facebook que você está acessando ali naquele momento. Tá bom? Então, é só essa distinção que você precisa fazer. Falando por experiência, no meu mundo fora 7Play, fora anúncio, na minha casa, eu acesso no mesmo computador, com a mesma aba de Chrome, sem distinguir usuário, sem nada, dois perfis de Facebook diferentes, que é o meu da minha esposa. Nunca deu problema, mas lá ela não anuncia, eu, no perfil que acesso em casa, eu geralmente não anuncio de casa, eu anuncio aqui da 7Play, ali é mais para ver se a campanha está rodando, se não está. Então, nunca deu problema, mas, considerando que a gente está com o propósito de trabalhar anúncios, o ideal é que você faça essa segmentação mesmo para não dar problema futuros. Mária? Obrigada, Léo. Bom, vamos seguir. O Anderson vai se atentar lá. É para saber quando você terminou, mas se você quiser, você pode ficar aí, Anderson, para você tirar o Léo. A gente já faz aqui, e fica matando. A gente está na mesma sala e já vou passando tudo para ele. Quase que eu fecho todas as perguntas. Mas vamos seguir aqui. A próxima dúvida é do, mais uma vez, Guilherme D'Angelo. Léo, basicamente, a questão dele é a seguinte, ele já tentou formas de pagamento no Facebook através de Superdigital com o PayPal. Já tentou o Neon, o PagSeguro, o Nubank, o Inter e ele está falando que nenhum funcionou juntamente do PayPal, que o Facebook não está mais aceitando essa forma de pagamento. Eu, na verdade, quero tirar uma dúvida com ele, mas ver o que você vai falar sobre isso. Porque, assim, dentro de tudo que ele escreveu, parece que ele em nenhum momento tentou pegar o Nubank, o Neon ou esses cartões e botar direto como forma de pagamento no Facebook. Parece que tudo ele tentou atribuir ao PayPal e jogar o PayPal no Facebook. Se ele tiver feito isso, eu sugiro que ele pegue o cartão de crédito e jogue no Facebook direto. Porque o Neon é um dos cartões que a gente indica, Nubank, PagSeguro, o Inter. Cara, tem cartão de crédito de o Anderson, o nosso Anderson que deu essa dica fantástica. Cartão de crédito que você compra pré-pago na loja americana. Tem uma variedade de opções para você poder estar usando e, inclusive, são cartões internacionais que é o que o Facebook tem pedido, principalmente por causa da questão de validação. Então, eu não sei o que o Guilherme fez. Será que... O que você acrescenta sobre isso? É, o que eu vou acrescentar é que, na verdade, eu acredito que possa ser até problema da conta dele, do PayPal. Porque se ele tentou tantos cartões assim, que são os cartões que a gente recomenda, e nenhum deles funcionou, eu não sei se ele chegou a testar trocar a conta dele de PayPal, porque você também pode cadastrar outro e-mail lá que o Facebook entenda como uma conta nova. E fazer, como recomendação, fazer esse teste que você falou de botar diretamente, ignorar o PayPal nesse primeiro teste e botar diretamente o Neon ou o Nubank ou os outros tipos de cartão que você tirou, que você testou, excluindo, logicamente, o Superdigital, que é esse, a gente já sabe que não funciona, e tentar cadastrar direto como forma de pagamento no UBM, ou na conta de anúncios. Seria a única recomendação. E não conseguindo, entra em contato com a gente aqui, eu falo assim, Léo, Mari, ou quem estiver te atendendo aqui, eu falo assim, não estou conseguindo, e a gente vai tentando junto aí, porque aquilo que eu falei no começo, o Facebook, ele não é uma ciência exata, a cada dia, ele surge com uma novidade, ele vem com uma regra nova e a gente tem que se adaptar. Então, sei lá, eu acredito que possa ter algum problema na sua conta do PayPal, mas pode ser que você tenha sido o escolhido, para sofrer uma regra nova que o Facebook esteja testando. E aí, por isso, você não está conseguindo adicionar nenhum cartão. Ou você pode ter sido marcado mesmo e falar assim, você não vai anunciar mais mesmo com essa conta, independente do cartão que você vai colocar. E aí, a gente precisaria estar mais de perto para acompanhar isso aí e entender um pouco mais. Valeu? Obrigada, Léo. Pode continuar aí. É engraçado, porque a gente sabe que a maioria das perguntas é relacionada a tráfego, então, não adianta. Já deixa o Léo comigo que a gente vai trocando aqui ideias, senão o Anderson fica doido nas câmeras. Então, vamos para a próxima. Agora, a questão é com o Ricardo Rangel, mais uma vez. Cara, eu fico muito feliz quando eu vejo o afiliado mandar mais de uma... Eu já fico feliz quando o afiliado manda pergunta, né? Porque é sinal de que ele está gostando, está participando aí com a gente da aula. E quando manda mais de uma pergunta, cara, é fantástico, porque a gente vê que você está interagindo com todo o conteúdo que a gente está passando e está realmente se preocupando em aproveitar essas quatro horas aí que a gente se dedica para poder estar tirando todas as dúvidas. Então, vamos voltar aqui no Ricardo. No meu caso, eu criei um vídeo próprio para engajamento e comecei a fazer campanha de conversão com o vídeo do médico. Acredito que seja para o Capitril e o médico seja o Fábio. Deveria mudar a minha estratégia para aumentar a conversão? Ricardo, antes do Léo pontuar, só vou dar uma dica. Na verdade, todo o material que a gente cria como afiliado, todo o material que a gente se preocupa em criar, que a gente se preocupa em tomar o nosso que a gente, como produtor, te entrega como base de inspiração e você construir o seu em casa e você se preocupar em ter esse processo de pensar, eu acho incrível, porque isso é ser afiliado. Você está realmente se preocupando em fazer novos testes e entender de que maneira você consegue melhorar aí os seus resultados. Mas, Léo, você acha que ele deveria parar esse vídeo que ele está fazendo, pegar o vídeo do médico? O que você orienta? Não, na verdade, eu digo também que o afiliado de mais resultado é exatamente esse que se esforça em se destacar frente aos demais. Então, logicamente, o afiliado que tem usado o material que a gente disponibiliza tem tido algum resultado, bons resultados, ou alguns especificamente não têm tido resultados tão expressivos, porque a gente sabe que o Facebook, como eu falei, não é uma ciência exata e ele se comporta diferentemente para cada pessoa. Então, pode ser que você, eu já fiz esses testes, eu subi trocentas campanhas e uma se comportar diferentemente da outra, uma ser bloqueada e a outra ser aprovada e elas serem exatamente iguais, na mesma conta de anúncios, inclusive. então, a gente sabe que pode ter alguém usando o mesmo material e não ter retorno e o outro ter um retorno mais expressivo. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que o afiliado que se dedica mais, que cria o seu próprio material, ele acaba tendo um resultado mais expressivo, porque ele, até copiarem ele, ele já foi uma exclusividade exclusividade dentro dos anúncios. Então, a clientela dele, o público dele, já, de repente, despertou um interesse naquele anúncio, coisa que ela nunca tinha visto, que é novidade e tal, e ele passa a vender mais por conta disso. Então, se você teve esse trabalho de criar esse vídeo, parabéns para você, é uma excelente iniciativa, é o que eu recomendo para todos os afiliados que tenham capacidade de criar os seus próprios anúncios, e continua seguindo essa estratégia. Não sei o que você está tendo de conversão, que você falou assim, eu posso usar outro vídeo para aumentar as minhas conversões, eu não sei o que você está tendo, mas sempre vale o teste, você pode rodar duas campanhas, uma com o teu, uma com o outro, e ver o que te dá mais retorno. E aí, se o outro te der mais retorno, não tem porquê manter o teu, mas acredito que o teu possa ainda sim ter uma resposta mais positiva. Valeu? Obrigada, Léo. E, gente, outra coisa que eu acho fantástica, a gente está aqui trocando uma ideia, respondendo as dúvidas, e eu acabei de receber uma mensagem no meu particular de um parceiro nosso, um parceiro do Captrio, dando uma dica em relação a quem está com problema de pagamento lá no Paypal. O que ele fez? Ele tem uma conta no Paypal e ele cadastrou dois cartões de crédito lá dentro, ao invés de um, ele cadastrou dois. Então, com esse processo, ele não teve mais nenhum tipo de problema em questões à forma de pagamento não sendo aceitas no Facebook. Então, vale essa dica aí para o... Deixa eu ver aqui o nome da pessoa que estava com problemas, para o Guilherme. Então, Gui, vale essa dica aí para você, de repente, cadastrar dois cartões dentro do Paypal, mas eu acho que vale você criar uma nova conta no Paypal e aí fazer essa prática aí e seguir essa dica que esse nosso parceiro acabou de me mandar aqui no particular. Beleza? Então, vamos seguir aqui. O William Carlos e a Natália Brasil fizeram perguntas relacionadas ao mesmo, referente ao mesmo assunto, né? E aí, Léo, não é mais com você, isso é comigo. E aí, eu vou pedir para o Anderson, ele que vai dividir agora a tela aqui comigo, vai ficar aí eu e ele juntinho. Não estamos na mesma sala, mas vamos compartilhar do mesmo assunto. William Carlos e Natália Brasil querem saber sobre o Manichat para o Capitril. Queridos, até, eu acredito, Miller deu essa notícia para a gente que até sexta-feira, até o final dessa semana, a gente vai estar subindo um template com o Manichat para, com um template pronto, né? Para você poder estar começando também a trabalhar o Manichat com o Capitril, que é um pedido que a galera já tem feito já tem um tempinho. E aí, lembra aquela foto que você tirou, que a gente pediu lá atrás? O Anderson tem um sorteiozinho aí preparado para você, não é, Anderson? Tenho sim. Precisa de ajuda? Eu já rodei, eu já deixei o sorteio pronto aqui para a gente não perder muito tempo com ele. Eu já rodei, eu vou só falar o nome do ganhador e ele tem que estar online ou não, Mário? Tem que estar online e você precisa dizer o que ele vai ganhar, porque eu não falei. O que ele vai ganhar? Fala aí, pode falar. Bom, então, aproveitando o gancho do Manichat, né, então? É, então, aproveitando o gancho do Manichat, né, que é um, uma estratégia que a gente vai começar aí com o Capitril, vai estar disponibilizando para vocês. Lembrando que toda estratégia que a gente disponibiliza, ela já foi testada e validada por nós, da Seven Play ou pelo produtor. Então, aproveitando esse gancho, muita gente ainda não sabe como mexer no Manichat, ainda não sabe como trabalhar com essa estratégia. A gente vai estar sorteando agora um acesso ao nosso curso que a gente tem dentro do Seven Play Academy, que a Brenda é a nossa professora. E aí, você vai ter acesso a esse curso que ainda vai te facilitar ainda mais para poder já colocar aí o teu template do Capitril em prática e no ar na sexta-feira. Então, Anderson, bota aí quem foi o ganhador e ele precisa estar ao vivo, no ar, com a gente. Arroba Gregor Regis. Gregor Regis. Eu vou colocar aqui na sua tela. Gregor Regis, você está com a gente? Respondeu, Mário? Não, Gregor Regis. Respondeu, mas vou pegar outra. Gregor Regis. Acho que a galera entra, tira uma selfie, sai e... E já era. E já era. Então, pega outro aí, Anderson, para a gente não tomar tempo, não. Calma aí, está pegando aqui. O Eber tem que escrever ao mesmo tempo. JP 07 Transformação. JP 07 Transformação. Você está com a gente aí, ao vivo? Tem que comentar lá em aula.7play.com.br. Ah, é? Não adianta jogar no YouTube, porque não vai acontecer nada. Eu acho que a gente pode parar de fazer sorteio no Hangout, na aula ao vivo. O que vocês acham? Pode parar agora. Ó, o Gregor... Ah, eu não acredito que é você. Quem apareceu? Apareceu? Apareceu o Gregor. Nosso querido, que fez start com a gente. Show de bola. Então, Gregor, você levou o nosso treinamento online, que é o do curso do Minichat, que a gente tem dentro da 7Play Academy. Manda para mim o teu... teu e-mail de acesso ao 7Play Academy, que a gente vai liberar esse treinamento para você. Beleza, querido? Parabéns, e o Edson está aqui. O Edson está aqui. Não para de fazer sorteio, não. É, o JP perdeu. Se ele tivesse aparecido também... É, perdeu. Até vai ia por ele, mas perdeu. Já foi, já era. Ah, então, quem levou foi o nosso querido Gregorio, lá de... Se eu não me engano, ele é de Juiz de Fora, aqui do... Rio de Janeiro, quase Minas. Minas, quase Rio de Janeiro, né? Então, vamos seguir aqui. Fechou, Mário? É, o menino... Oi, Anderson. Acabou que a gente faz mais um. Beleza. Vou seguir aqui, querido. Só para quem ficar até o final. Só para quem ficar até o final. Vou seguir aqui, então, com as perguntas. Anderson, lembra aquele nome que eu pedi para você gravar e que a qualquer momento eu ia precisar lá do Instagram? Aquela pessoa fera na nossa contabilidade? já anota aí o nome que eu vou precisar dele agora. Ah, eu sei quem é, mas eu não anotei o que você me pediu, não. Eu vou até procurar aqui, que eu sei quem é. Vou fazer aqui a pergunta, mas eu preciso que você coloque o nome dele aí, que é a indicação. Bom, o Júnior Martins está perguntando sobre uma questão de CNPJ, mas ele quer saber sobre o CNPJ no Facebook. Mas para aproveitar o gancho, uma das dúvidas que a gente mais recebe aqui na aula ao vivo é sobre CNPJ, sobre criação de empresa, sobre MEI, o que fazer, como o afiliado deve proceder, qual é o... o que ele deve seguir nesse mundo de... nesse mercado digital. E a gente tem indicado bastante o Marcelo, que é o... esse cara... Marcelo Reis, cadê? Marcelo Reis. Se você tem qualquer dúvida sobre como abrir sua empresa, se você pode criar um MEI para ser afiliado, se você... como é que é o processo de emissão de nota, tudo isso, cara, se tem um serviço que eu confio para essa questão é com o Marcelo, é com o escritório dele, ele tem uma empresa que atende a maioria dos nossos afiliados. Então, entre em contato com ele, ele tem um preço ótimo, ele tem um atendimento muito top, e ele com certeza vai conseguir ajudar todos vocês nessa questão de CNPJ, de criação de empresa, de emissão de nota fiscal e tudo mais que o afiliado precisa para questões contábeis, beleza? Então, qualquer dúvida sobre isso, sobre... precisando de um contador, Marcelo Reis, arroba oficial Marcelo Reis, está lá no Instagram e aí tem também todos os dados da empresa dele e se precisar de qualquer coisa, a gente vai estar passando no privado também, beleza? Mas, continuando aqui a pergunta do Júnior, que eu só aproveitei o gancho para falar do Marcelo, eu vou pedir para o Léo me ajudar, que a pergunta é a seguinte, se eu uso o CNPJ e levo um bloqueio, o meu CNPJ pode ficar marcado e eu levar novos bloqueios em novos BMs, eu não devo mais utilizar ele, o que eu faço? O Léo está comendo pizza. O Léo está comendo pizza. Fala, galera, voltei, meu mouse sumiu aqui, eu estava mutado, comendo pizza enquanto a Mari falava. O negócio é o seguinte, o CNPJ não fica marcado, isso aí é uma alucinação nossa, achando, como eu já ouvi afiliado falar assim, pô, tomei bloqueio em um, dois, três BMs, pô, acho que o Facebook me marcou, marcou meu IP, meu irmão, não marca, entendeu? O IP pode até ser que seja, mas assim, não pense você que você começou a anunciar hoje, você tomou um bloqueio e amanhã tomou outro e aí, por conta disso, o Facebook te marcou. Digo isso porque tanto quanto o CNPJ, quanto o IP, aqui na 7Play, eu tenho pelo menos uns seis perfis ativos, né, diferentes, que usam o mesmo CNPJ, já tive tantos outros, já perdi BM de 800 contas que foi bloqueado, que usava o mesmo CNPJ, né, que usa o CNPJ da 7Play, e outros gestores aqui que já trabalharam com a gente ou que ainda trabalham, também usam o mesmo CNPJ, usam a mesma rede de saída, né, e a gente entende que a gente não toma mais ou menos bloqueio que o afiliado que está rodando de casa, então, isso pra mim, né, na minha crença, só prova que não existe essa questão de, ah, marcou o meu CNPJ, marcou o meu IP, só se você estiver fazendo uma merda muito grande e aí o máximo que o Facebook, ele não marca você, né, que nem, sei lá, não sei nem um exemplo pra citar aqui, né, mas não é aquele cara que fica de mal contigo e fala assim, você está marcado, vou ficar de mal contigo pra sempre, não tem isso, ou ele vai te bloquear e ele vai te banir, né, se for um caso muito grave, ele chega a deletar o teu perfil do Facebook, entendeu, ou agora ele está falando assim, ó, você não pode mais, usar a tua conta pra fazer nenhuma transação comercial, né, ou ele vai deixar você anunciar, vai te dar um bloqueio, vai liberar, enfim, não tem essa questão de marcação, pode usar o CNPJ tranquilo, bloqueou a tua conta, você cria outro BM, bota o mesmo CNPJ, cria outra e por aí vai, tá, o que pode acontecer, que eu já vi acontecer, inclusive a gente falou disso recentemente hoje, é, eu tenho um afiliado que ele já usou tanto o CNPJ dele, né, pra verificar a conta, né, pra fazer aquela verificação de empresa que o Facebook tem pedido ultimamente, que aí agora ele está tendo que criar um novo CNPJ, mas, em termos de bloqueio, ele segue a vida tomando bloqueio tanto quanto a gente toma, pra quem anuncia, né, pra quem de fato usa o o BM como forma de plataforma de anúncio, então é normal, segue a vida naturalmente, é que nem multa de carro, né, o policial vai te multar toda vez que você estiver fazendo alguma coisa errada e ele não vai anotar a tua placa num caderninho e botar no bolso e falar assim, ah, hoje eu vou multar aquele maluco, é exatamente a comparação, tá? Vai lá, Mária. Obrigada, Léo. Anderson, pode manter o Léo aí, se quiser tirar também o oficial Marcelo Reis, pode tirar. E o Léo vai comer, mas a pergunta óbvia que vai ser pra ele, mas não tem problema, a gente faz tudo, né, quem sabe faz ao vivo. Bom, seguindo aqui, Léo, o Denis William, eu até respondi ele lá nos comentários, mas eu não sei se essa dúvida ficou clara, essa questão ficou esclarecida pra todo mundo. Quando a gente tava falando de CBO, sobre orçamento, e aí você falou aquele valor, né, de 2.625, a galera entrou meio que num desespero, pô, mas isso é em quanto tempo, aí todo mundo começou a pegar calculadora e aí tentar ver se realmente como é que tava o valor, falando que o Léo tinha errado, porque 75 reais multiplicado por 7 não dava 2.625, então acho que a galera não entendeu que na verdade é 75, mas 75 vezes 5 por dia e aí vezes 7 que é a semana. Então explica aí por favor essa questão. Só que você precisa habilitar o microfone. Calma aí, vamos lá galera. Cara, algumas pessoas ficam assustadas, eu já fiquei também assustado em alguns momentos, principalmente quando eu tô começando, a pessoa que tá começando, você tá começando, pegando o gancho aí da direção, que eu falei de multa agora, você tá começando a dirigir, e aí você tá passando a primeira marcha ali, a segunda marcha, e tá andando a 30, 40 km por hora e o teu instrutor fala assim, meu irmão, nós vamos chegar a 100 km por hora, a 200 km por hora, se você tá fazendo um curso de pilotagem sei lá, esportiva. E aí aquilo te assusta no primeiro momento, mas é porque você tá começando. Só que entenda que quando a gente fala desse valor, e aí esclarecendo, eu falei de 75 reais, que é a primeira a tua primeira comissão, né, vezes a quantidade de anúncios que você vai anunciar por dia. Então, eu tô falando de 5, então é 75 vezes 5 dá 375, é isso, Mari, na minha conta aqui. E aí, esses 375, você considera a janela de 7 dias. Então, você vai gastar 375 por 7 dias, que dá os 2.600 que a Mari calculou pra mim naquela hora. É um valor alto, tá, só que a gente tá entendendo que, né, ao longo dessa dessa semana, né, dessa janela de 7 dias, você também tá fazendo conversão, você tá tendo resultado, né, então você tá recuperando esse investimento que você tá fazendo ao longo da semana, entendeu? É, eu já subia, pra você ter ideia, eu subia 150 anúncios por dia com uma, com um orçamento de 25 reais, né, pra anunciar o Colastrina, por exemplo. só que eu entendi aqui, com esse orçamento, o máximo que eu ia gastar por dia seria 2 mil reais, né, 2 mil e poucos reais. E, só que eu botava regras pra eu controlar as minhas campanhas que eu limitava o meu gasto a 300, 400 reais, entendeu? entendeu? Então, por mais que eu olhasse aquele montante grande, né, eu não chegava a atingir aquele, aquele valor, seria o pior cenário. Então, no teu pior cenário, né, se você não fizer qualquer venda ao longo de 7 dias, você vai gastar 2 mil e 600 reais. Mas o que a gente acredita, né, seguindo a estratégia que o, o, o Miller passou, que a gente bateu com ele mais cedo, seguindo os resultados que a gente tem acompanhado, tanto dentro de casa, quanto dos afiliados que a gente acompanha mais de perto, né, esses 2 mil e 600 e poucos reais, eles são recuperados ao longo da, da janela de 7 dias, tá, e muitos afiliados e, tem ROI, inclusive, de 200, 300, 800, tá, então, é, não precisa se assustar tanto assim, tá bom, é, é um valor alto, mas entenda que, ao longo do tempo, você recupera e mais pra frente, você, é, até reverte esse gasto, tá, Mária. Obrigada, Léo. E, gente, só pegando um pouco disso que, desses valores, né, a gente, a galera fica impressionada, né, nossa, mas é muito dinheiro, 2.625 investidos em uma semana, sem a gente saber se realmente vai ter, é, um resultado, enfim, é, a gente precisa ter uma, uma, a gente precisa ter na nossa cabeça, ser afiliado, não é, aqui não é um bico, não é um, um trabalho extra de final de semana, não é uma, não é um trabalho que, não é uma, uma fonte extra de renda, né, que a gente fala assim, ah, vou só ganhar um dinheirinho, a gente precisa, de fato, tratar, é, o afiliado, ser afiliado, como algo de fato profissional, por isso, até que eu falei em questão do Marcelo, né, do Marcelo Reis, pra gente poder se preocupar com a questão do CNPJ, com a empresa, com realmente deixar o nosso trabalho todo certinho, ser afiliado, é ser profissional, é trabalhar com valores altos, é ter na cabeça que, que são investimentos, é, diários, num valor alto, é, eu vou até aproveitar esse gancho, e responder uma, uma pergunta, que me mandaram no particular, deixa eu ver aqui, só pra poder pegar o nome da menina, a Ana, a Ana, ela me mandou uma mensagem no, no Instagram, e aí ela não tava conseguindo comentar no nosso, no nosso bate-papo, né, e aí acabou me mandando mensagem no meu particular, perguntando se com mil reais ela consegue ter resultados, é, cara, consegue, mas, deixa eu explicar uma coisa pra você, Ana, e pra você afiliado que tá nos assistindo, e precisa, e realmente precisa entender, né, eu não posso prometer pra você, que você vai ter resultado com mil reais, eu não posso prometer pra você, que você vai ter ROI positivo com mil reais, eu não posso prometer pra você, que você vai começar, a vender com mil reais, porque tem todo esse processo inicial, né, só do que o Léo falou aí, dessas primeiras campanhas aí, dos primeiros sete dias, são 2.600 reais investidos, e que não necessariamente, você vai ter de cara a venda, pra poder recuperar de cara, os 2.600 reais, porque é um processo, a gente ensina o afiliado a pensar, a gente ensina o afiliado, a pensar num jogo longo, a pensar numa, de fato, numa carreira, né, pra você tratar isso daqui, tratar esse mercado, como algo que você vai ganhar dinheiro hoje, amanhã e depois, e vai continuar escalando, crescendo, e tendo, faturando cada vez mais, a gente tá com o Capitril, se eu não me engano, desde junho, junho ou julho, se não me falha a memória, e cara, a gente tem afiliados, que faturaram absurdos, que tiveram ROI enormes, 800% de ROI, com resultados, cara, que a gente não via há muito tempo, nesse mercado, é totalmente possível, só que a gente precisa acreditar no mercado, a gente precisa esquecer completamente, aquelas objeções, né, será que eu vou ganhar dinheiro na internet, será que ser afiliado tem resultado, será que vai dar certo pra mim, ou a mulher, às vezes, se questiona, pô, eu sou mulher, não vou ter sucesso, gente, esquece isso, o mercado é totalmente possível, desde que você trate ele, com uma cabeça profissional, então, entender que você vai investir dinheiro, entender que você vai precisar de teste, entender todo esse processo, pra você poder realmente ter resultados, e ter uma carreira, como afiliado, né, como empreendedor digital, então, era só isso também, que eu queria acrescentar pra vocês, e vamos seguir para as perguntas, e, como sempre, é pro Léo, Léo, vamos lá, o Jonathan Claudino, fez a seguinte pergunta, boa noite, equipe Seven Play, Léo, iniciei essa semana, estou subindo minha estrutura, porém, estou promovendo um outro produto Seven Play, você recomenda eu iniciar já, essa prática de usar uma conta, como agência, que essa, essa, na verdade, é a estratégia que a gente está falando, desde lá do início, né, que foi disponibilizada pelo Miller, para o CapTrio, que foi o que ele encontrou, pra poder tentar segurar ainda mais os perfis, e manter a estrutura no ar, isso serviria para outros produtos, Léo? Sim, a resposta é sim, na verdade, essa questão de você se comportar como agência, ela vale para qualquer produto, né, porque se você perceber, que agora na criação de um novo BM, o Facebook te pede uma série de informações, e te pergunta se você vai promover os seus produtos, ou produtos de terceiros, né, então, isso aí já é um indício de que ela está identificando, né, que você está usando o BM de maneira profissional, sim, né, e que você pode trabalhar promovendo os seus produtos, considerando que eu sou um produtor, vamos pegar a Seven Play, né, para divulgar os seus próprios produtos, ou você, enquanto agência, divulgando os produtos, promovendo os produtos da Seven Play, que podem ser vários, né, uma vez que você pode estar hoje com o CapTrio, amanhã com o Colastrina, depois com o Selumax, ou qualquer outro produto, entendeu? Inclusive, rodando em paralelo, então, vale sim o seu comportamento de já adotar o perfil de agência, tá, independente do produto que você está rodando. E, falando só um pouquinho ali da, da mentalidade que a Mari falou, né, entenda que todo mundo aqui está buscando trabalhar profissionalmente, né, Então, você tem que ter uma verba de guerra ali, né, que é a grana que se você perder, né, ou deixar de ganhar, não recuperar, na verdade, você, no mínimo, ganhou conhecimento. É a mesma coisa, né, que você se matricular num curso, numa faculdade, onde você passa um tempo ali estudando, né, e você está adquirindo conhecimento, sem ter retorno algum, né, você só vai ter retorno depois que você se formar, ou na época do, do estágio, né, a diferença do marketing digital, né, desse mercado, é que você já, é, adquire conhecimento jogando, né, você já, já entra, é, metendo a mão na massa, e aí, se você não tiver uma mentalidade mais confiante, né, você meio que se desespera, e aí, a perda, ela passa a ser maior, inclusive, porque a sua dor é maior, entendeu? É por aí, tá, Mária, fala aí, ela, calma aí que ela está se recuperando aqui, que ela estava sem fone. Não, calma, eu estava botando fone trocado. Cara, eu ia digitar aqui uma parada, mas eu até estou apagando aqui, e vou perguntar para a pessoa no ar, é, o Egnaldo fez um comentário agora aqui, eu não sei, talvez eu não tenha, ele não tenha me entendido, ou eu não tenha me expressado de forma clara. Ele botou, Mária, não concordo com você, que ser afiliado não pode ser como um bico, mesmo por, e parou de escrever. Egnaldo, eu não entendi o que você escreveu, depois se você puder escrever de novo aí, para a gente poder, para eu poder te ajudar, né? É super normal você não concordar com o que eu falei. Não sei se você entendeu o que eu falei, porque eu confesso que eu não entendi o que você escreveu, mas escreve aí de novo para a gente poder, para eu poder tentar te ajudar. Beleza? Então, Léo, vamos seguir aqui. Felipe Mello perguntou o seguinte, melhor começar com o público aberto, ou criar as porcentagens de lookalike sobre o público que já comprou, que consta no material do Dropbox. Felipe, vou até pedir para o Léo responder, mas vou também aqui dar meu pitaco como gerente. Você está começando agora, né? Se você está subindo suas primeiras campanhas, você não deve se preocupar em criar porcentagem de lookalike, você não deve se preocupar com criação de público. Você deve subir exatamente o material que a gente entrega lá no Dropbox, que foi o que a gente passou no início do Hangout, né? Dentro das dicas, né? Mulheres, homens, a idade, tudo que a gente te passa. E aí, depois, futuramente, você se preocupa com essa questão de criação de público. Tem alguma coisa a acrescentar, Léo? Sim, sim. Na verdade, eu digo sempre o seguinte, né? Agora você começa com esse, na verdade. É, porra. É o que eu entendo como verdade, né? O Facebook, ele é a melhor ferramenta para descobrir o seu público, né? Durante muito tempo, enquanto eu afiliado, a Sevenplay não disponibilizava lista de lookalike, por uma série de motivos que eu até compreendia, né? Porque eu já vi muito afiliado pegar essa lista de lookalike para promover produtos de concorrente. Então, esse era um dos motivos que a Sevenplay não fornecia. Hoje, por algum outro motivo, né? Que não sou eu que determino isso, mas a gente passou a disponibilizar. Só que, da mesma forma que eu falo para vocês, né? Que os afiliados que têm o melhor resultado são aqueles que usam as suas próprias imagens, imagens, desculpe, o afiliado que tem o melhor resultado em termos de público não é o que usa o lookalike, né? Porque essa lista de lookalike, que ela é limitada, sei lá, a gente tem mil registros ali, eu não sei quantos têm exatos, mas vamos considerar que tenha mil registros ali, ela é compartilhada para mil afiliados. Então, se todo mundo for rodar aquela mesma base, por mais que você esteja criando um público lookalike de uma base pré-existente, essa base pré-existente ela é compartilhada com todo mundo. Então, eu acredito, na minha crença, que isso não vai performar tão bem quanto eu criando a minha própria base de público. Entendeu? Então, por isso, eu prefiro deixar, inicialmente, o Facebook trabalhar a partir dali eu criar a minha base de público, gerar os meus lookalikes e, complementarmente, adicionar essa lista fornecida pela 7Play. Mas, de cara, começar a anunciar por ela, eu não costumo fazer isso. Obrigada, Léo. Vamos lá, vou seguir aqui. Aí ele vai responder na próxima, como é que é? Na verdade? Na verdade. Bom, vamos lá. O Reinaldo perguntou se tem alguma diferença da imagem ser no formato retangular ou quadrado no anúncio. É sério que isso interfere? Na verdade. Ah, Léo. Na verdade. Não, interfere sim, cara. O Facebook, ele está mudando os formatos, ele até falou, da mesma forma que ele diminuiu as tuas linhas de copy, agora limitou a três linhas somente, as três linhas iniciais, que é o que aparece para o afiliado, para o teu lead. Ele também padronizou a imagem, então, ele acredita que a imagem um por um, em formato quadrado, ela tem melhor veiculação. Então, é ideal que a gente já tente padronizar isso. As retangulares, em alguns dispositivos, ele não aparece tão bem, aparece distorcido, por isso o Facebook padronizou. Obrigada, Léo. Bom, o Adalberto e o Alan fizeram perguntas sobre uma estratégia, na verdade, sobre uma fonte de tráfego que a gente ainda não falou hoje. Na verdade, ela não tem sido muito testada, né? Eles estavam, eles querem saber se a gente está usando Tabula para o Capriu. Adalberto e Alan. Por enquanto, a gente não está trabalhando com o Capriu no Tabula, eu estava até conversando com o Miller sobre isso, mas é, sim, uma vontade nossa, é, sim, uma vontade do produtor e assim que a gente começar a ter resultados e ter estratégias do produto dentro dessa fonte de tráfego, a gente vai estar passando para vocês. E também, nada impede, se vocês tiverem experiência, Se vocês tiverem experiência, já tiverem trabalhado com o Tabula anteriormente, pode sim testar o Capriu lá, não tem problema nenhum. E no que a gente puder estar dando de suporte, a gente vai estar aqui pronto para atender vocês. Mas a gente não tem resultados porque a gente não subiu a campanha lá dentro. Beleza? Léo, tem alguma coisa para dar a saber? Eu tenho medo do Tabula. Ele come a verba muito rápido, cara. Ai, meu Deus. É, mas foi o que eu falei, quem tem a experiência, quem sabe mexer com o Tabula, quem já teve resultado, é válido sim tentar subir o Capriu lá. Não vejo por que não. O Glaucio Felipe quer saber depois de quantas ativações ele pode fazer o remarketing. Eu acho que ele pode fazer no dia seguinte se ele já tiver resultado de Elite Aid, certo? Subiu a campanha, já apresentou resultado para poder ter a possibilidade de remarketing, já pode aproveitar esse gancho. Eu sugiro você aguardar a primeira janela de sete dias, que aí já tem uma base razoável de informação, considerando que você está subindo sete dias, subindo cinco conjuntos com aquele orçamento que a gente falou lá, gastando os R$2.600. Aguardo essa primeira janela, na segunda semana você já sobe uma campanhezinha de remarketing. Eu acho que é bem legal. Obrigada, Léo. Bom, vamos seguindo aqui. Tem uma aqui grande que eu vou reformular, mas vamos passar para uma menorzinha para poder ficar mais fácil. O Hanon Ramos perguntou o seguinte, dá para usar um pixel a vida toda, mesmo recebendo bloqueios de conta de anúncio do M? Nada no Facebook é eterno, meu cara. Eu já vi muitos bloqueios de Facebook agora, esses bloqueios dizem que você é proibido de usar ele como conta comercial para fazer publicações comerciais, ou seja, gerar campanhas. Você permanece com o pixel ativo e a tua fanpage ativa. Então, consequentemente, você consegue compartilhar isso com outros BMs. mas eu já tive afiliado reclamando que ele estava com esse bloqueio, que ele não podia usar aquele BM para publicidade. Ele compartilhou o pixel e de uma hora para outra o pixel dele caiu. Então, eu recomendo usar sim, como compartilhado, eu sempre falei isso, de você compartilhar ativos, eu acho que se o Facebook te permitir isso, você deve usar essa facilidade, até porque você está jogando inteligência para lá e aí não tem porquê não usar, mas entenda que, como eu falei também, nada é eterno, uma hora ele pode ser bloqueado e aí não adianta você se desesperar, não adianta chorar, é só continuar, seguir a vida, criar outro pixel em outra conta e reiniciar o processo. Maravilha, Leão. vou ler aqui uma do Arthur Buen, Bruno, desculpa, é também sobre questão de pixel, mas questão de otimização, então, ela é um pouquinho grande, tá? A pergunta é a seguinte, tenho bastante dúvida em relação à otimização, a otimização, o que otimiza? O conjunto de anúncio ou o pixel? Já me falaram que a otimização é a nível de conjunto de anúncios, mas a dúvida é, eu subi uma campanha para initiate check-out e obtive 50 eventos em um conjunto de anúncios. Após isso, como faço para otimizar para a Purchase? Se eu tenho que subir uma nova campanha com o objetivo de Purchase ou duplico o conjunto de anúncios e coloco o novo conjunto para a Purchase? Outra dúvida é, o conjunto de anúncio antigo com o objetivo de initiate check-out, eu devo pautar? Se sim, qual é a vantagem de eu ter subido uma campanha para initiate check-out? Entendeu ou quer que eu repito? Eu já tinha visto essa tua pergunta lá nos comentários. Na verdade, é um somatório de otimização de conjunto ou campanha com inteligência do pixel. O pixel, ele é a tua memória, ele está sempre recebendo informação e adquirindo conhecimento. Então, você otimiza aquela campanha ou aquele conjunto que está rodando, conforme vai tendo eventos ali, ele vai ficando mais inteligente, só que ele também está mandando essa informação, essa inteligência para uma base, que é o teu pixel. Entendeu? Então, aquela campanha, ela vai se tornar melhor a cada dia e aquele pixel, ele vai complementar para quando você criar uma nova campanha, você já ter um meio caminho andado, vamos dizer assim. Tá? Então, o que eu faço? Se eu subo uma campanha para initiate dentro da... esperando atingir as 50 ativações, buscando a compra, e tendo alguma compra, eu estou ali simplesmente elegendo o anúncio campeão. Completado esses sete dias, considerando que eu tive vendas, considerando que eu atingi as 50 ativações do initiate, eu vou criar, posso até duplicar, o criativo campeão em uma outra campanha, com o objetivo de compra, tá? Eu altero de initiate para compra, e a antiga eu pauso, porque o teu objetivo agora é compra e não mais initiate. E aí, se você mantiver a outra de initiate rodando, você vai estar gastando um dinheiro que pode ser direcionado para essa nova campanha, tá? Então, isso tudo pode ficar mais esclarecido, eu estou falando logicamente como eu entendo com as minhas palavras, mas isso tudo pode ficar mais esclarecido você consultando o helper do Facebook, que é a melhor fonte de informação do que que o Facebook, de que forma ele trabalha, tá? Mas em resumo é isso, a campanha, ela recebe uma inteligência que ela vai performando melhor a cada dia, mas ela joga essa inteligência para uma base maior que é o pixel, que também otimiza não só para essa campanha como para todas as outras futuras, tá? Por isso que você tem essas duas, essa dúvida é comum a muitos afiliados, né? Porra, eu otimizo na campanha, eu otimizo no pixel, o que que funciona? Tá? Mas as duas trabalham conjuntamente. Obrigada, Léo. Bom, vamos lá. Ok, eu preciso tentar me organizar mentalmente com as perguntas. Uma dúvida do Eguinaldo, eu não sei se eu entendi, mas vamos lá. Para quem não sabe trabalhar com afiliado ainda, somente com este material disponível na página do Capitril, eu vou conseguir divulgar com potenciais vendas? Eu acredito que ele deve estar falando de estrutura do produtor, não sei. Eu não captei, repete aí. Para quem não sabe trabalhar com afiliado ainda, somente com este material disponível na página do Capitril, eu vou conseguir divulgar com potenciais vendas? É, se você vai trabalhar com a estrutura do produtor, você já é afiliado, né? Vamos lá. Ele está falando, o que eu entendi que ele falou aí é se o material ajuda para quem está começando, mesmo ele sem experiência nenhuma, ele só olhando aquele material se ele consegue fazer venda. É, que aí é o que a gente fala da estrutura do produtor, né? Usar direto o link lá da Monetize. Não, ele não está falando disso não, ele está falando sobre o material do Capitril, o material que você mostrou. Se esse material pode ajudar ele a fazer as primeiras vendas. Totalmente possível. Sim. se for isso, o Egnaldo, todo o material que a gente disponibiliza no Dropbox, tudo que a gente mostrou hoje, é exatamente o que você precisa para começar a ter seus resultados com o produto. Assim como a gente mostra de todos os outros produtos lá na Seven Play Academy. E se você está começando nesse mercado agora, se você ainda não tem experiência como afiliado, não tem problema nenhum isso, tá? A gente tem dentro do Seven Play Academy mesmo, um curso chamado Afiliado do Zero, que vai te dar toda a base para você poder trabalhar aí como afiliado e entender como é o processo e aí começar a ter seus primeiros resultados, tá? Se essa for a sua pergunta, se eu tiver respondido, ok, se não, depois de formula para mim, por favor. Alguma coisa, Leandro, apontar? Não é, eu ia falar só que ele já é afiliado se ele está divulgando um produto, né? E aí ele pode usar de modo orgânico, usar a estrutura do produtor, usar a estrutura própria, né? Com todo o material que a gente tem ali disponível. Tá. O Alencar fez uma pergunta que, na verdade, eu queria agora a participação do Anderson. Vamos trocar, tirar a olhar e botar o Anderson aí do meu lado. A questão é a seguinte, posso usar o mesmo site para divulgar vários produtos? Exemplo, meu domínio barra produto 1, meu domínio barra produto 2, meu domínio barra produto 3. Antes do Anderson falar da questão de estrutura, né? Que é possível, sim, você ter um domínio e trabalhar com vários produtos, eu vou falar sobre a questão de congruência. Já respondeu. É, não? Não adianta você estar trabalhando com o seu domínio ser de um nicho, sei lá o quê, e aí você trabalhar com o mercado trader e com o Cap Trio, por exemplo, que são produtos completamente diferentes. Um vai para o... Um tem uma dor, é de um nicho, o outro tem outra dor, é de outro nicho, e aí como é que é o seu domínio? Quando você for trabalhar com o mesmo domínio, é que você trabalhe com produtos que tenham... Que tenham... Que relação, né? Que sejam do mesmo nicho, que trabalhem, que se comuniquem. Não é isso, Anderson? É isso. Não adianta você ter um domínio só para colocar vários produtos, não adianta você ter um domínio só. Se você estiver usando aquela estrutura lá que eu mostro no meu curso Afiliado Zero, eu sempre recomendo que você utilize de dois ou no máximo três produtos ali dentro ou sites. Então, dificilmente você vai conseguir escalar todos os produtos dentro de um domínio só. Até por estrutura, por essas coisas que você precisa manter aí para não perder justamente na hora que você está ganhando, na hora da escala. Então, tomar cuidado com isso. Você pode começar assim, mas eu não vejo custo que te atrapalhe em você separar isso, entendeu? Domínio hoje, a gente tem a partir de aí, eu falo no curso lá, eu mostro domínio de dois dólares. Então, eu não vejo motivo para você misturar as coisas. Eu acho que dá para trabalhar separado, dá para ser um pouco mais profissional nisso. Obrigada, Anderson. Agora você pode voltar para o Léo. Bom, vamos lá. Próxima pergunta é do Ricardo Rodrigues. Como a arte do Facebook bloqueado atrapalha na campanha, Léo Arango? Então, eu não entendi muito bem... Léo, estou por cima do microfone. O microfone está atrás, filho. É porque eu virei aqui, me enrolei aqui, confio. Eu não entendi muito bem essa tua pergunta, com relação à marketplace bloqueado. Eu nunca vi isso, de você ter o Facebook liberado, o posicionamento do feed ou stories liberado e o marketplace não. Então, você poderia, de repente, até reformular essa tua dúvida. mas, eu entendo o seguinte, se um posicionamento está bloqueado, não faz sentido você anunciar para ele. Então, você ignora ele e anuncia para outro. Eu não tenho conta de Instagram. Apesar de que você consegue anunciar pelo Instagram e Facebook, mas, supondo, eu não tenho conta de Instagram. Vou subir uma campanha para o Instagram? Não, vou subir só para o Facebook. Entendeu? o marketplace vai seguir a mesma linha. Então, ignora ele. Até porque o marketplace nem é tão rentável assim. As maiores vendas não vieram de lá pelo nosso histórico. Então, ignora ele e manda só para a feed. Léo, o Reinaldo perguntou como é que ele consegue ver os comentários do anúncio dele. Como é que ele consegue ver os comentários? detalhes do próprio anúncio. Ué, na informação de página, na sua página, você tem todas as suas campanhas ativas. Você vai lá em informações de página, na caixa de entrada, você tem todos os comentários relacionados àquele seu anúncio. E aí, ali, você vai responder. Porque ali, você tem os comentários, você tem o histórico, do lado direito, dos comentários feitos direto no anúncio, de pessoas que te mandou inbox, e aí, você consegue responder todo mundo ao mesmo tempo, né? Por ali, né? Pela caixa de entrada da tua fanpage. Acho que foi. Obrigada, Léo. Ander, agora, o Carlos Roberto sinalizou aqui o seguinte, material disponibilizado no site para subir o advertorial e o PV em HTML está misturado com o WordPress. Para quem é iniciante, ficou muito confuso na hora de subir para o servidor. Poderiam verificar isso? Mari, então. Eu ia falar com o Léo na hora. Fala. Eu posso verificar, mas de antemão eu posso dizer que algumas pessoas estão abrindo os arquivos que são do AP dentro do Dropbox. e elas acabam vendo os arquivos que elas deveriam subir para o AP. E aí está acontecendo essa confusão. A gente pode verificar aqui, vou verificar, mas pode estar... Já peguei aqui várias vezes pessoas que estão pegando a página do AP e ao invés de subir o zip igual a gente ensina, elas descompactam a pasta e acham que aquele conteúdo ali é HTML. E aí não consegue subir. Mas eu vou dar uma conferida aqui. Qual que é o produto, Mari? É sobre... Eu acredito que tenha sido o CapTrio porque foi o que a gente falou. Agora, as pessoas elas não olham, né? Que a gente tem duas pastas. A gente tem duas pastas. Uma pasta de OP e uma pasta de HTML. Ela vai na de OP, clica, abre e pega o que está ali dentro, né? Em breve teremos três. Então, assim, tem que tomar cuidado na hora de pegar o material porque está separadinho. É o Elementor aí, né? A gente atualizou agora do CapTrio. Vou dar uma olhadinha lá para ver se de repente não subiu alguma coisa trocada. Obrigada, Anderson. Bom, pode seguir para o Léo. Ai, tadinho do Léo, gente. Vocês gostam tanto dele, né? Já, cara? Olha a pose do Léo. O Léo está assim, ó. Olha a pose do Léo, cara. Bom, vamos seguir aqui para o Léo para a gente poder dar continuidade. Bom, lembrando que a gente tem são 11h42. Eu sou péssima em calcular a hora, né? Sou igual o Tiago. A gente tem 20 minutos ainda. Eu tenho várias perguntas. Então, eu vou tentar filtrar aqui para a gente poder conseguir ver o que a gente já, dentro de tudo que a gente falou até agora, já respondeu e tentar pegar perguntas novas para poder não ficar com o conteúdo repetido, tá, gente? Então, vamos lá. Tá. Vinícius perguntou se hoje em dia ele pode usar a mesma página em vários BMs. Se sim, como faço para conectar uma página de um perfil nos BMs de toda a minha contingência? Compartilhando. Ele perguntou como, Léo? Então, compartilhando. na verdade, você entra lá na fanpage e aí você vai adicionar ativos, né? E aí, para adicionar ativos, você precisa do ID do outro BM, né? Porque... Como é que funciona o processo de compartilhamento, né? Um BM compartilha o seu ativo com outro BM, tá? Imagina que cada BM é uma empresa. Então, uma empresa compartilha ativo com outra empresa e dentro da empresa você tem as contas de anúncio que aquele BM, aquele segundo BM tem que compartilhar com seus ativos, né? Então, eu compartilho com a Mari e a Mari compartilha com os funcionários dela, tá? O BM... Um BM compartilha com o outro que o outro compartilha com as contas de anúncio. Mas, em resumo, é isso. É compartilhando. Não tem outro jeito. Obrigada, Léo. Pode continuar aí. Ah, não. Não pode continuar, não. Vou pedir para agora uma ajuda para a Brenda e para o Tiagão. O Luiz Gustavo, ele quer saber qual é a melhor... Qual a estratégia recomendada para fazer a captura de lead? ou? Sem precisar comprar. Sem precisar comprar. Vamos, Léo. Quer responder, Tiago? Pode ser. Cara, então, primeiro, tem que ver onde é que você quer trabalhar, né? Se for para trabalhar com o e-mail ou trabalhar com o WhatsApp ou trabalhar com o ManyChat, primeiro tem que entender onde você quer, qual tipo de lead que você quer. Se você quer ir no e-mail, no WhatsApp ou no e-mail ou no ManyChat. Ou em outro lugar, tá? Beleza. Entendido isso, a gente vai precisar, se você quiser fazer de maneira orgânica, utilizar de N formas, tá? A mais tradicional, a maneira mais tradicional é utilizando a isca digital, né? Então, com a isca digital, tu coloca lá um e-bookzinho, ou bota qualquer outra coisa que você vai entregar de graça para aquelas pessoas, e a partir dali, as pessoas vão se interessar, elas vão ser capturadas através de uma página, né? E aí, essa página você pode capturar através do próprio WhatsApp, ou através do ManyChat, ou através do e-mail, ou até mesmo a captura só de telefone mesmo para depois fazer a ligação e tal. Tentar converter assim. Essa é a maneira mais tradicional, tá? Existem várias e várias outras formas de capturar lead. Uma que eu gosto muito, e eu falo isso em algumas starts e tal, é utilizar o ManyChat, tá? E configurar lá o Facebook Comments, lá do ManyChat. E aí você, primeiro, cria uma sequenciazinha lá dentro do ManyChat. Criado essa sequenciazinha, você vai pegar e criar lá o Facebook Comments, dentro do ManyChat mesmo, e a partir dali, você vai direcionar para um post específico dentro da fanpage. E aí, esse post, ele precisa ser um post que ele gere curiosidade e gere interação. Por exemplo, a sua última refeição vai ser o nome desse cachorro. Sei lá. Beleza. E aí as pessoas que elas vão fazer, elas vão começar a comentar qual é a última refeição dela com o nome do cachorro. Aí algumas podem colocar, por exemplo, sei lá, sucrilhos, tá ligado? Ou arroz, ou cachorro-guente, ou, sei lá, lasanha. As pessoas vão começar a comentar algumas coisas ali. Cada vez que a pessoa comenta naquele post, se fez essa integração com o ManyChat através do Facebook Comments, essa pessoa, ela automaticamente, ela já é puxada para dentro do ManyChat e é feito um opt-in ali dentro e você capturou aquele link de maneira orgânica. E se for trabalhar com emagrecimento, por exemplo, tipo, a pessoa, você está perguntando para a pessoa o que ela anda comendo sem estar perguntando o que ela anda comendo. Né? Assim, através dessa estratégia com o nomezinho do cachorro. E pode fazer várias outras coisas, tipo, qualquer outra coisa que gere curiosidade para a pessoa comentar nessa postagem, a gente consegue puxar para dentro do ManyChat e fazer ali o processo de refinamento, digamos assim, do lead. Né? Mas o que que dá para fazer de maneira de maneira não convencional, cara, acho que o ManyChat hoje é uma uma puta maneira de trabalhar, dá para capturar o lead com o ManyChat de várias e várias formas, dá para ficar jogando lead entre ManyChat, WhatsApp, ManyChat, WhatsApp, o tempo inteiro, dá para fazer esse refinamento também. E uma outra parada legal também é criar grupos dentro do Facebook, do WhatsApp, grupos de conteúdo, né? E o que que são grupos de conteúdo? É, por exemplo, vou criar aqui um grupo para o Capitril, sei lá, de motivação diária para a galera que está meio na bad, sei lá, autoestima baixa, alguma coisa assim. E aí você cria esse grupo e aí dentro da própria fanpage, dentro do próprio Instagram, colocar, anunciar esse grupo, olha, criamos um grupo assim, clica aqui nesse link para você entrar e tal, porque lá dentro a gente está se motivando, está se ajudando uns aos outros. E ali você vai meio que jogando pessoas para dentro de um grupo do WhatsApp e você vai, de certa forma, capturando, né? E ali você vai e adiciona todas as pessoas do grupo, aí você pede para salvar seu número, para fazer lista de transmissão, dá para fazer muita coisa, muita coisa com várias e várias estratégias para a captura de leads. Beleza? Show de bola. Isso mesmo. A estratégia que eu mais recomendo para você, cara, que quer trabalhar com leads hoje assim, de forma mais rápida, mais fácil e também de forma orgânica, é o Manichet. Você pode investir no Manichet gratuito, ou seja, você vai investir seu tempo criando a sequência e aguarde porque teremos atualizações do Capitril, o Capitril está sempre atualizando. Então, você pode, você vai gastar o seu tempo ali trabalhando a sequência e você vai gastando o seu tempo desse jeito, com o Manichet de forma gratuita. Se você já fizer uma campanha que você vai utilizar o Manichet, o dinheiro que você vai gastar, vai ser o dinheiro do anúncio, então o Manichet continua sendo uma forma de captura gratuita para você, tá bom? Porque aí você vai poder trabalhar os seus leads ali até por mais tempo de forma gratuita e também tem uma forma de você trabalhar com o Manichet que é através do Facebook Comments que é totalmente orgânica do jeito que o Thiago falou. Você vai só configurar dentro do seu Manichet o anúncio, o anúncio não, o post que você quer, que não precisa ser um post pago, ok? Não precisa ser um post que está sendo anunciado também, pode ser, mas não precisa. E a gente falou muito sobre isso, cara, tem uma aula vivo dentro do 7Play Academy que a gente falou exatamente, especificamente sobre como fazer suas primeiras vendas e a gente focou muito nas formas gratuitas e orgânicas, ok? De você vender, tá? Então, é... Manichet, cara, Manichet é top. Eita aí. Valeu. Obrigada, gente. Deixa a Brenda desligar. Foi. Foi. Cara, são 11h52, a gente tem 15 minutos, buguei, né? Tem 15 minutos, tem algumas perguntas aqui que eu pedi para o Léo parar aqui do meu lado para a gente poder responder, porque já tiveram outras, algumas eu estou pulando porque a gente já respondeu no decorrer do Hangout, então a gente vai trazer umas aqui que não foram respondidas, mas de forma mais rápida, tá, Léo? Vamos lá. Adam Smith, posso fazer uma campanha com o objetivo de tráfego no início, só para validar um público dentro de um CBO e depois mudar o objetivo para a compra com o público que mais performou? performou? Anderson, chama o Léo para mim, por favor. Foi, voltou. Vamos lá, sendo direto ao ponto. Eu só uso as campanhas de curtida e envolvimento para fazer aquecimento da página e depois é só de conversão, né? Gerar tráfego você mandar gente para o teu site sem que ele tenha o propósito de comprar, né? É a mesma coisa que você convidar os teus amigos para conhecerem a tua loja. Você inaugurou uma loja, você tem, chama os teus amigos lá, ó, vem conhecer a minha loja. A galera abalar só para o Oba Oba, não vai comprar nada, entendeu? E aí você gastou um dinheiro enorme ali para fazer essa movimentação e não teve resultado nenhum. então vamos atrair público que realmente compra, que é o de conversão, que é o de compra, tá? Tráfego do site não é interessante nesse momento. Fala, Mária. Obrigada, Anderson. Pode deixar eu e ele. Alomão. Fiz uma venda do Captril 10 postes no primeiro dia do anúncio com dois conjuntos e 50 reais no CBO. Público lookalike da lista de e-mails no Dropbox. As métricas não estão boas. Considero sorte essa venda. Mas mesmo assim, eu aumentei o orçamento para 100 reais. As métricas continuam ruins. O que eu faço? Começo do zero com o público aberto e fazendo a estratégia dos sete dias para otimizar? Salomão, né? Salomão, você já disse tudo aí, né, que você tem que fazer. se a métrica estava ruim, eu entendo também que foi sorte, você fez uma venda, né? Pelo que você fala, mesmo com as métricas ruins, você aumentou o teu orçamento. Você não disse isso aí claramente, mas eu entendi que você aumentou até antes da janela de sete dias, né? Então, assim, você não aguardou nem o tempo de otimização de pixel que o próprio Facebook determina e já assumiu o orçamento. Então, assim, foi uma... Vamos falar claramente foi uma cagada atrás da outra, né? Então, para tudo, volta do início, faz essa estratégia que a gente passou hoje, né? E aí, vamos acompanhar esses teus resultados, as tuas métricas e resultados, tá bom? Mas recomeça tudo aí. Obrigada, Léo. É, bom, é Denis William. Galera, se puderem falar sobre encurtamento dos links, se isso influencia nos bloqueios e sobre se o anúncio mandando direto para o advertorial se influencia também em bloqueios. Anúncio sem encurtar os links e subiu os anúncios mandando direto para o advertorial. Desculpa. Anunciei sem encurtar os links e subiu os anúncios mandando direto para o advertorial e tomei bloqueio total na primeira semana, bloqueio total no BM. Eu não sei se ele está usando estrutura própria, eu não sei se ele só pegou o link da monetize e tentou jogar num encurtador, não sei o processo, Léo. É, vamos lá. Eu não tenho nenhum histórico aqui de que você toma mais bloqueio ou menos bloqueio se você encurtar o link, né? Pelo contrário. Algum tempo atrás a gente usava o Bitly e aqueles outros encurtadores que isso aí não era bem visto pelo Facebook e aí ele gerava algum bloqueio, exatamente o inverso do que você está falando. Todos os afiliados aqui que a gente tem acompanhado, que tem resultado, nenhum deles usa encurtamento de link, usa direto o link do site deles. Não sei, como a Mari falou, não sei se você está usando estrutura do produtor, né? Mas, ao meu ver, não faz diferença, né? Você usar o encurtado ou usar o endereço, a URL completa, não vai fazer diferença para bloqueio, né? Ele só fica uma carinha amigável ou mais amigável para o teu lead. Não tem muita diferença, não. Pode mandar direto. Obrigada, Léo. Bom, vamos aqui no corre da próxima. César Ribeiro, criar campanha de Viu Vídeo, gerando conteúdo e criando público personalizado de 75% e 95% é uma boa? Acho que a gente até já falou sobre isso. Sim, foi o que eu falei. Vale você usar, né? Já na campanha de curtida, o vídeo lá do doutor, né? Que a gente disponibiliza lá no Dropbox, mas você teve até um afiliado aí que falou que criou o seu próprio vídeo, né? É interessante você usar os vídeos e selecionar esse público que teve interação com esse assunto relevante, né? É um complemento a você usar o público aberto, tá? Então, é válido sim. Obrigada, Léo. Everton Brasil. Se minha conta for bloqueada e os meus BMs estiverem com o perfil da agência, devo criar novas contas com o mesmo perfil da agência, site, fanpage, etc? Ou devo criar um ou devo criar para cada conta de perfil uma agência diferente? É, você pode criar o mesmo dado da agência, né? Dependendo do seu tipo de bloqueio, como eu falei, você consegue até compartilhar ativos, então você pode até migrar a fanpage de um BM para outro. utilizando a mesma fanpage, considerando que não existe essa questão da marcação, ah, eu marquei aquela fanpage daquele camarada, então ele não pode fazer mais nada, tá? Então você movimenta a tua fanpage para o outro BM usando praticamente as mesmas informações, tá? Obrigada, Léo. Mais uma aqui no corre para a gente poder conseguir fazer tudo. Fernando Araújo. Léo, é verdade que separando as campanhas por plataformas gera mais venda? Tipo, uma campanha só para Facebook e a outra só para Instagram? Não misturar as plataformas da mesma campanha? É, não é que gera mais venda, né? Na verdade, você vai utilizar o seu orçamento para um canal específico, direcionado, só que isso eu só aplico depois que eu já tenho essa informação de qual canal me dá mais resultado, né? Então, num primeiro momento eu boto aberto Facebook, Instagram e um público mais aberto e a partir da primeira janela de sete dias eu vejo o que que engajou mais, se é Facebook ou Instagram e segmento isso, né? Se é a faixa etária também, tá? Mas não quer dizer que vai dar mais resultado se eu botar separado. Maravilha. Anderson, eu vi que você respondeu uma lá sobre estrutura no bate-papo que o Carlos Roberto fez. Muito obrigada. E eu queria fazer uma agora para a Brenda e para o Tiago. A gente estava falando lá no início quando a gente estava apresentando as estratégias do CapTriu, a gente falou sobre a questão de vídeo, né? Como que a gente pode trabalhar com o YouTube, né? De que maneira a gente pode ter aquela questão da defesa, né? Que o Léo trouxe, que o Facebook acaba sendo um ataque e o vídeo no YouTube pode ser uma defesa. Então, eu queria que a Brenda ou o Tiago falassem um pouquinho sobre questões de vídeo, de SEO, de questões de... Como trabalhar vídeo no YouTube, né? para poder proteger também o produto. Tiago ou Brenda? Beleza. Então, cara, na verdade, pode tanto para proteger, mas também como para vender, né? Através do... Através do vídeo. Se for para trabalhar com vídeo no YouTube, trabalhar com vídeo apenas para... com objetivo de SEO, com objetivo de SEO, é preciso criar uma determinada estratégia, né? Que aí, essa estratégia, ela vai desde da palavra-chave, desde criar um vídeo exclusivamente para o Google ajudar a ranquear, e aí, você vai trabalhando e vai ajudando tanto o blog a ranquear através do YouTube, enfim, né? Isso com objetivo de proteção, né? de ajuda para ranqueamento mesmo através do SEO. E se o objetivo for de fato vender através do vídeo, os vídeos reviews ou vídeos de depoimentos, esses outros vídeos, eles são... eles são ótimos para realmente vender, né? Só que, na verdade, a briga dentro do YouTube para ranqueamento, cara, ela é muito, muito punk. Se você for abrir agora o YouTube e escrever Capitril, mano, ou qualquer outro produto da serve em preto, você vai ver que a briga é... é... é grande, é grande. Porque a galera, ela utiliza as palavras-chave do produto e elas utilizam normalmente os títulos, os títulos, as chamadas para os vídeos, elas já são a cópia do tipo como comprar, como comprar mais barato, promoção exclusiva, é... ou até mesmo chamadas, assim, é... o inverso, né? Para chamar a curiosidade. Tipo, não compre Capitril. É... Se você comprou Capitril, se você está pensando em comprar Capitril, não faça isso. é... Enfim, algumas pessoas, elas fazem alguns processos, assim, né? De... Para arranquear melhor e para chamar mais gente, chamar mais atenção das pessoas dentro do YouTube. Beleza? Mas, a ideia, cara, a ideia é, tipo, se for para criar vídeo para o YouTube e para SEO, vai ser uma estratégia e se for para, de fato, vender através do vídeo, pode ser outra estratégia. Sim, muito bem falado, muito bem falado. O vídeo aí tem uma... uma força enorme, cara, porque imagina, você está ali, cara a cara, né? Se você fizer, optar pela opção de... Optar... Eu vou opção, optar por review, por exemplo. Porque aí, você está colocando ali sua cara e você pode também conectar ali com a persona. É... E é isso. Você pode tanto usar o YouTube para ranquear, por si só, quanto fazer uma venda mais agressiva, mais direto ali no YouTube. E... E a gente já está estourando o nosso tempo, né, Mari? Quase, quase, quase. Está explodindo aqui. E o que a gente tem mais aí para o pessoal? Anderson tem surpresinhas lá. Mari, fica comigo aqui? Fico. Mari, se eu tiver um... A gente vai sortear agora o quê, Mari? Fala para mim. A gente acabou de falar de SEO. É, isso que eu ia falar. Aproveitando o gancho aí do Thiago e da Brenda, acho que a gente pode dar uma sorteadinha naquele curso maroto de SEO para YouTube. Então, para quem conseguiu postar lá e tiver online aqui, agora a gente vai sortear o curso de SEO para YouTube. E eu rodei aqui e, cara, se eu tiver um filho, um outro filho, eu vou colocar o nome dele de João Paulo. Ah, mentira. Então, não é o João Paulo que a gente está acostumado. É não. Mas é novamente JP07 transformação. Então, de repente, JP é de João Paulo. Se for, o cara está com muita sorte. não foi esse que ganhou o último e não apareceu? Ele ganhou o de Manichat e não apareceu. Ô, meu filho, o que você está fazendo que não está aqui assistindo a gente? E se ele vai mandar alguma coisa aí? Nada. Vou começar a sortear para quem está nos comentários. Comenta agora que a gente vai sortear. Ele mandou um inbox, o JP, dizendo que ele não está conseguindo comentar na página, mas ele mandou na hora lá do Manichat. Não, essa questão de conseguir comentar na página, eu estou com umas pessoas que me mandaram várias perguntas no inbox no particular sobre isso, hein? É, porque tem que logar ali no disco para poder conseguir mandar os comentários. O que eu faço com ele agora? Eu sorteio ou dou um para ele também? Cara, eu acho que a gente pode dar um do Manichat para ele. Opa, João Paulo de Maria Oliveira, és tu? Apareceu lá? Mandou aqui, João Paulo de Maria Oliveira. Qual é o... JP07 Transformação. JP, João Paulo, se for você, manda uma mensagem, por favor, agora no Instagram lá da Seven Play, que eu e o Anderson, a gente tem acesso e vai confirmar. Manda uma mensagem aqui, JP, para a gente ver se é você mesmo. E é João Paulo mesmo, né? Yes. Estou ao vivo. Então, João Paulo, manda uma mensagem, por favor, só para a gente ver se você que está com a gente mesmo. Gabriel, cheguei atrasado hoje, mas assim, tu ganhou o sorteio. Tu já ganhou o start, Gabriel. Tu veio aqui há dez dias atrás. Gabriel, responde aí nos comentários se valeu a pena o start. Joel também está online com a gente, fez a última start aí da última turma. Daí o depoimento de vocês. JP, eu vou te dar mais dez segundos, hein? Nossa, está chegando aqui e eu vou te dar hoje. Não quer ganhar, não. O cara está online no Instagram, mas não responde a mensagem? Vamos ver. Eu falei que era dez segundos e não contei. É, né? Que boche. Cara, segue o baile. Opa, a pessoa curtiu o que você comentou. Não é possível. É verdade, visualizou, curtiu. É ele, é ele, Mário, é ele. Beleza, então, JP, a gente vai entrar em contato com você. Show. Anderson, já anotei aqui. Então, Mário, fecha para a gente, por favor, porque você errou o nosso tempo. Já deu? Caraca, meia-noite sete, gravado. Galera, quero agradecer a participação de todos vocês. O Evandro está aqui, ok? Start? Galera, quem nunca foi, procura aí. Top demais, experiência única. O que você falou, Branda? O Léo não está vendo que eu coloquei todo mundo, o Tiago não está vendo. Galera, está vendo vocês. Muito obrigada, meia-noite oito, mais uma aula ao vivo do Seven Play. Hoje uma aula quase que 100% exclusiva do CapTril, que é um produto foda, que tem resultados incríveis e que está no topo dos produtos da Seven Play. Se você tiver qualquer dúvida, continua mandando mensagem para a gente. Nós, gerentes, estamos aqui disponíveis, os gestores de tráfego também. Toda a equipe da Seven Play está 100% disponível para você diariamente. e tem novidades pelo restinho da semana, gente. Se prepara que a gente vai falar sobre o Acelera CapTril, tem novidade pintando sexta-feira, fica atento a toda a comunicação no blog que vai vir coisa boa por aí. E se Acelera CapTril é o quê, Mário? Acelera CapTril, quem vai levar uma... Ele não estava na live, não. Ele não estava na live? Então vamos lá, vou falar rapidinho. Posso, Anderson? Pode. Tá, vamos falar de novo do Acelera CapTril agora falando a meta. Vamos começar uma nova corrida na sexta-feira, dia 1º de novembro. Ela vai do dia 1º de novembro até o dia 24 de dezembro. É uma corrida especial do Natal, uma corrida especial que o Miller está fazendo para os afiliados CapTril. Você precisa ter... Como é que você vai ganhar, né? Como é que faz para você ganhar essa Honda Biz, essa moto? Você precisa ter no mínimo 150 vendas no produto CapTril do dia 1º de novembro até o dia 24 de novembro, que são... Quantas vendas, Brenda, por dia? Três vendas por dia. Três vendas por dia até o dia 24 de dezembro para você levar essa moto. Somente uma pessoa vai levar a moto e precisa ter no mínimo 150 vendas e vai ganhar o que tiver o maior número de vendas nesse período. Então, beleza? Mais alguma coisa, Brenda, sobre isso? Calma aí que eu vou... Gente, é muito simples. Só três vendas por dia para você ganhar essa moto. Então, vamos lá. Léo, o microfone. Dois minutos. Isso aí, gente. Olha só. Acelera CapTril três vendas por dia é o mínimo para você entrar nessa corrida. e os dias são de 1º, não é? 1º de novembro é? 54 dias ali o nosso Rida Matemática está falando para você. Então, três vendas por dia, mínimo de 150 vendas aí nesse tempo da corrida. Vamos lá. É completamente possível e a gente está esperando para que você ganhe esse Acelera CapTril de Natal, gente. Quer um presente melhor que esse? Pelo amor de Deus. É isso aí, gente. Então, vamos encerrar. Beijo. A gente ainda se vê essa semana, tá, gente? Fica o spoiler aí. Essa semana a gente ainda se encontra por aqui. Tamo junto. Valeu, gente. Parte abraço. Beijo. Beijo.